Bom dia a todos, bom dia a todas novamente, queria iniciar dando boas-vindas a todos que nos assistem aqui presencialmente e também pela forma online. Eu sou o Carlos Nicodemos, presido a Comissão de Direito Internacional da OAB. Aqui comigo à mesa nós temos o nosso vice-presidente, que é o Marcos Vinícius Torres, e a nossa secretária-geral, Atuane Vargas, que junto com a Maria Fernanda também compõe a secretaria-geral da nossa comissão. Queria inicialmente fazer alguns agradecimentos na realização desse evento. Primeiro, dando as boas-vindas do nosso presidente, Luciano Bandeira, que preside a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na sessão Rio de Janeiro, nos últimos seis anos, ladeado com a nossa querida vice-presidenta, Ana Tereza Basílio, que também aí compõe a direção e que muito incentivaram para a realização desse quinto seminário. Queria agradecer aos meus colegas, nós chamamos de mesa diretora de coordenação da Comissão de Direito Internacional aqui da OAB. Eu vou completando aí, junto com o presidente Luciano Bandeira, seis anos à frente dessa comissão, de maneira muito honrosa, muito satisfatória, em razão de tudo que nós podemos e realizamos ao longo desse período. Então, queria agradecer e mencionando aqui, mais uma vez, o nosso vice-presidente Marcos Vinícius, a Atuane Vargas, que é uma amiga, uma companheira de toda hora nas agendas da comissão, uma incentivadora das nossas agendas. Tuane, muito obrigado, uma doutoranda especialista internacionalmente no tema da participação social. Queria mencionar aqui também a primeira secretária-geral, que é a advogada Maria Fernanda Fernandes, que nesse momento encontra-se na Holanda, no Tribunal de Haia, fazendo intercâmbio nesse tribunal. Então, mencioná-la e agradecer também pela colaboração que ela deu e as nossas duas estagiárias, né? A Rafaela e a Luísa, que aqui se encontram e que fazem parte desse time e que levou à frente esse seminário. Nós pensamos esse evento muito na perspectiva de romper uma lógica que se instituiu no direito internacional, de colocar uma divisão protocolar entre público e privado, e nós tentamos caminhar aqui numa discussão, eu diria, republicana, trazendo os principais pontos e os principais elementos chaves no momento... A nossa reflexão. É um quinto seminário, então não é o primeiro que nós realizamos. Nós tivemos aí aproximadamente 100 inscrições para a parte presencial e ele tem uma boa pegada de maneira remota e online, resultado do trabalho que a comissão tem feito em relação a um conjunto de atividades e na sua programação. A comissão se reúne mensalmente, a comissão realiza a sala de debates, o Rio Sem Fronteiras, realiza discussões e temas relacionados ao direito internacional, através de posicionamentos institucionais da comissão em relação ao direito internacional. E eu tô falando tudo isso, Marcos e Tuani, muito no sentido de motivar, incentivar e talvez até inspirar aqueles que aqui nos assistem, presencial e de maneira remota, para participar da comissão de direito internacional. Sempre esteve aberta para receber aqueles que se interessam nesse campo, nessa área. Eu vou passar a palavra aqui aos meus dois colegas de mesa, o nosso palestrante inicial, que é o jornalista Jamil Chad, que todos nós conhecemos internacionalmente, um colunista renomado e que tem uma abordagem muito importante no campo das relações multilaterais dos estados, dos direitos humanos. Nós estamos aí com um problema de operação técnica, assim que nós tivermos o ok, então ele vai entrar. E, por fim, assim, agradecer à TV Alerj, que tem uma parceria aqui com a OAB, a Comissão de Direito Internacional. Convido-vos a assistir toda quinta-feira no canal da TV Alerj, o programa Rio Sem Fronteiras, trazendo sempre um tema de direito internacional, que nos permite refletir continuamente com o estado do Rio de Janeiro, com a OAB. Então, agradecendo ao diretor da TV Alerj, Luciano Silva, e a toda a equipe da TV Alerj que aqui está e está fazendo aí a transmissão, né, desse programa, que será depois modulado em outros programas para o Rio Sem Fronteiras. Então, dito isso, eu vou passar a palavra agora ao nosso vice-presidente, o Marcos Vinícius Torres, para a sua saudação e depois para a Tuani Vardas. Bom dia a todos e todas. Compartilho da mesma alegria do nosso presidente de estarmos aqui hoje para mais um seminário da Comissão de Direito Internacional. Eu vou tentar ser breve, mas eu, quando pensei na mesa abertura, eu pensei, pelo menos, em falar em três pontos que eu acho importante destacar. Primeiro, agradecer, como o nosso presidente fez, reitero os mesmos agradecimentos que ele fez ao AB, à equipe da comissão, ao AB quanto à sua parte técnica, porque sem ela a gente não consegue fazer esse seminário, aos meus colegas de comissão, né, vários estão aqui hoje, vou até nem falar nomes para não cometer agafe, às vezes esquecer alguém, né, mas foi um trabalho coletivo, né, de meses, né, esse evento, ele começou a ser preparado com muita antecedência. Eu, se o meu presidente nos permite, né, eu complementaria dizendo que a gente tentou pensar para esse quinto seminário, tentar talvez inovar um pouco, né, tanto que a gente quis fazer uma sessão de postas, né, que vocês vão ter oportunidade de acompanhar hoje à tarde, numa ideia justamente de aproximar ao AB, eu diria, da academia, né, não que não haja essa aproximação, mas eu acho sempre importante, talvez eu esteja no lugar de fala um pouco suspeito, né, enquanto professor de direito internacional privado da UFRJ, mas eu acho que é sempre muito importante a gente ter esse diálogo com a academia, dentro das nossas possibilidades, incentivar os pesquisadores e, nesse viés de incentivo aos pesquisadores, eu diria, tentar inspirar, motivar novos talentos, né, para mantermos essa chama, né, do direito internacional, é viva. E eu confesso que eu fiquei bastante feliz, assim, porque foi um pouco um desafio, né, colocar essa sessão de posters, é, no evento da UAB, não é uma coisa muito comum, lá nos eventos da UAB, mas a gente encarou o desafio e eu diria que, por uma primeira experiência desse tipo, eu diria que a gente foi bem sucedido, tivemos, é, vários trabalhos e todos eles, assim, propostas de excelente, é, qualidade, que vão ser apresentados hoje à tarde. Eu queria destacar também, é, um pouco do, do trabalho da comissão e agradecer, é, pela oportunidade de participar, eu tô há muito menos tempo do que o nosso presidente, né, eu tô, acho que um ano e meio, mais ou menos, por aí, nem sei, é, e fiquei muito honrado com o convite, né, há algum tempo, né, há algum tempo para, é, contribuir com a vice-presidência. É, não tenho o gás do, 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 doutor Carlos, né, que é incansável, assim, em inúmeras atividades, mas espero estar tentando, é, contribuir da minha forma, mas, é, eu queria ressaltar o trabalho da comissão, além de tudo que ele brilhantemente falou, destacar também a importância de uma comissão da UAB tentar contribuir dentro da sua área. Ele talvez até foi modesto, não destacou aqui, mas a comissão trabalha com inúmeros diálogos com consulados, com autoridades. A comissão teve um trabalho, um deles, mas esse eu acho que foi um dos mais brilhantes dentro do viés da cooperação jurídica internacional, que foi uma atividade de assistência a uma brasileira que foi presa na Índia, grávida, teve o filho na prisão na Índia, onde essa criança cresceu nos primeiros anos e a comissão, numa parceria com o Ministério da Justiça, conseguiu fazer a transferência para ela terminar de cumprir a pena aqui e algo inédito, se eu estiver falando alguma terminologia errada, me corrija, porque ele ficou à frente bem diretamente. Uma transferência de uma criança que não estava ali cumprindo o pé, que foi, de certa forma, um desafio técnico, porque o Ministério trabalha com a transferência de pessoas condenadas, não de uma criança que nasceu numa prisão no exterior, filha de uma brasileira. Então a comissão tenta, no seu viés também assistencial de direitos humanos, desenvolver atividades de cooperação, atividades de promoção do direito internacional, tanto que hoje estamos aqui com mais um seminário. E para caminhar, para fechar o terceiro ponto que eu abordaria, eu queria agradecer a presença não só dos alunos, que mesmo tendo, eu brinco, licitamente subornado com o ponto dos meus alunos para prestigiarem, mas é um suborno, eu diria, lícito, porque é uma motivação, porque eu acredito que eles vão, não só ficar satisfeitos com o que vão assistir aqui hoje, vão ser beneficiados, e eu acho válido, porque eu acredito muito nesse papel inspirador desses eventos, até para eles saírem também da sala de aula. E eu também disse isso nas minhas turmas, e reforço hoje que a gente está aqui, que eu acho muito importante os alunos terem essa vivência, essa experiência da OAB. E aí eu faço um depoimento, eu como advogado digo, eu sou muito feliz de estar na OAB, eu acredito muito, eu levanto muito a bandeira da OAB, não é porque eu estou sentado aqui, eu já participei de comissão no Conselho Federal, e na época que eu estive coordenando o núcleo de prática jurídica, a faculdade encerrada, eu voltei, numa parceria com a OAB, para a gente voltar a levar exame de aferição para dentro da faculdade, já fiz vários eventos com a OAB, e eu gostaria de não só agradecer sempre a colaboração da OAB, mas valorizar, dar esse testemunho da importância da OAB, que eu às vezes gosto de dizer para os alunos, independente do que vocês forem fazer depois, alguns têm o sonho e a vocação, porque não, porque a gente precisa de operadores do direito em todas as áreas. Mas mesmo aqueles que não vão permanecer ou não têm aquela paixão pela advocacia, vocês vão ter que tirar a carteira da ordem, a maioria vai acabar passando pela OAB, e aqueles que quiserem se apaixonarem, a gente recomenda, porque a advocacia é algo muito apaixonante, eu diria. Então, eu acho muito importante vocês estarem nesse espaço da OAB também conhecerem essa instituição, que, sem dúvida, é uma instituição de uma enorme importância para a nossa sociedade, não tenho dúvida disso. E eu termino, olha, estou vendo, o pessoal já está passando lista, eu trouxe os diários, eu vou passar, não se preocupem, não, eu vou controlar aí para ninguém vai sair perdendo, eu vou passar a lista. Ah, vai ver que é o seu que está passando. A Tuânia até trouxe os meus aqui, eu vou usar. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, para fechar, eu estou muito feliz de estarmos aqui hoje, fico muito feliz com a assistência dos alunos, não só meus, da minha colega, da professora Carolina, e de outras instituições, do público em geral. Espero que tenhamos um ótimo seminário. E queria fechar agradecendo, last but not least, tenho certeza que ela se sentiu prestigiada com a visão do direito internacional não dividido. Agradecer a presença da minha orientadora, que foi a orientadora da professora Carolina, pedindo, peço licença aos demais convidados, a professora Mariuda, que eu brinco com ela, depois desses anos, acho que posso dizer dessa amizade, que eu era um garoto, assim, quando eu cheguei na UERCHO a fazer meu mestrado, não sei se eu imaginava que eu estaria hoje lá na UFRJ. E foi realmente, assim, a minha orientadora que me incentivou muito, assim, eu sempre digo isso, às vezes ficam com ciúmes lá na UFRJ. Eu sou muito grato à UERCHO, pelo meu mestrado, meu doutorado de direito internacional, a escola do direito internacional da UERCHO. Então, agradecer em especial, porque eu sei que ela tem uma agenda complicadíssima, e fiquei muito feliz de ela vir nos prestigiar aqui hoje. Mas agradeço mais uma vez a todos, né, e também, olha, um agradecimento à Tuane, a comissão toda colaborou, mas a Tuane foi incansável nos preparativos do seminário. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marcos. Passo então à Tuane, né, e o nosso palestrante já está preparado para iniciar a palestra inaugural. Tuane? Gente, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao quinto seminário anual da Comissão de Direito Internacional. Como secretária adjunta desta comissão, é uma honra estar aqui e poder compartilhar este momento com tantos profissionais interessados em direito internacional. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Sem o apoio de cada participante, organizadores e palestrantes, não seria possível realizar esse evento, que é tão importante para a comissão. Meu sincero agradecimento também ao AB, à mesa diretora da comissão e à equipe organizadora do evento, em especial a secretária-geral da comissão, a doutora Maria Fernanda, que deve estar assistindo a gente online, e a estagiária Rafaela, que trabalharam tão bem, incansavelmente, para tornar este seminário uma realidade. Agradeço também à TV Alerj por cobrir esse evento. Bom, os seminários anuais da Comissão de Direito Internacional marcam o fim de um ano de muito trabalho, e este quinto seminário marca o fim de mais um mandato da presidência, e por isso é tão importante para a comissão. Principalmente em um ano que conseguimos materializar tantos projetos, como o curso de Direito Internacional Contemporâneo, da ESA, fomos também selecionados para participar do G20 Social, mês que vem, dentre outros projetos importantes que conseguimos tirar do papel. Sabemos que agora, mais do que nunca, o Direito Internacional tem temas atuais e urgentes, que provocam em nós, juristas, acadêmicos e formuladores de políticas, uma necessidade constante de atualização sobre o papel do direito nas questões globais. E é nesse contexto que o seminário foi criado, com quatro painéis que tratam sobre contratos internacionais, advocacia em litigância estratégica e direitos humanos, mudanças climáticas e catástrofes ambientais e fluxo e regulamentação migratória no Brasil. E cada painel e discussão aqui tem o propósito não apenas de esclarecer questões complexas, mas também de inspirar novas abordagens e incentivar o estudo do Direito Internacional. Por isso, eu gostaria de incentivar todos os participantes a participarem ativamente das discussões. A riqueza desse evento está na contribuição de cada um de vocês e aproveitem esse momento para compartilhar seus conhecimentos, experiências e perspectivas. Quero convidá-los também para a exposição de pôsteres, a partir de uma e meia no hall de entrada, com pesquisadores de diversas faculdades do mundo. Desejo a todos um seminário produtivo, repleto de aprendizados e trocas e, mais uma vez, agradeço a presença de todos e pelo apoio contínuo ao trabalho da Comissão de Direito Internacional. Muito obrigada, um ótimo evento a todos e passo a palavra ao presidente da Comissão de Direito Internacional, doutor Carlos Nicodemos. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Tuani, pelas palavras. Bom, vamos à nossa palestra inaugural, então, agradecendo aqui a participação de ambos e permaneçam aqui, depois começaremos o próximo painel, registrando a presença do representante do Consulado da República Dominicana, também da representante do Consulado da Itália. Sejam bem-vindos. É um esforço da Comissão dialogar com os consulados no Rio de Janeiro. Então, eu pergunto se o nosso palestrante, meu querido amigo Jamil Chad, está nos ouvindo? Nos ouve? Perfeitamente, perfeitamente. Bom dia a todos. Bom dia, Jamil. Seja bem-vindo aqui à nossa comissão, em nome do presidente Luciano Bandeira. Agradecer a sua presença e participação aqui no nosso seminário. É uma honra tê-lo aqui. Mais uma vez, eu que já tive a oportunidade de ladear contigo um debate que fizemos no âmbito do direito internacional. Então, eu imediatamente passo a palavra a você e fique à vontade para fazer a sua exposição. Muito obrigado. Obrigado a todos. É um prazer estar com vocês. Eu peço desculpa pela questão tecnológica, mas eu acho que nós já arrumamos aqui. Vocês me escutam bem? Sim, muito bem. Perfeito. Eu também peço desculpa pelo local. Não é a vista do Rio de Janeiro, mas é a vista do Brooklyn. Eu estou em Nova York. Infelizmente, o local onde eu tinha reservado está em obras, então o barulho é muito grande ali. Então, resolvi fazer aqui, pelo menos, insisto, não é o corcovado, mas pelo menos é uma vista diferente aqui de Nova York. Eu gostaria, antes de mais nada, reconhecer algo muito fundamental que vocês estão liderando aí, que é justamente essa disposição de falar e de debater o direito internacional num momento tão crítico, não só para o direito internacional, mas para as organizações internacionais. Eu não sou o especialista que vocês são justamente no direito internacional e o que eu vou fazer é, no lugar de, obviamente, entrar em todos os debates sobre teoria do direito ou qualquer outro tipo de consideração nesse lado, o que eu vou fazer é tentar convidá-los para entrar comigo dentro da ONU e eu tentar explicar o que é que está acontecendo com os organismos internacionais, com o direito internacional, do aspecto ou da dimensão política e de poder, que nós não podemos entender hoje a crise do direito internacional, a crise das organizações internacionais, sem entender essas duas palavras fundamentais, poder e política. Para quem não me conhece, eu passei 24 anos em Genebra, na sede da ONU, primeiro como correspondente do Estadão e depois como correspondente do UOL. Há dois meses eu me mudei para Nova York também para cobrir ONU e, claro, outros assuntos internacionais também, mas, enfim, com a ONU no foco. E aí, o que eu gostaria de fazer é justamente convidá-los para que a gente entre nesses organismos e para que eu tente explicar para vocês a dimensão da crise e a dimensão do debate que está acontecendo neste momento e que vocês serão absolutamente fundamentais para a preservação desse arcabouço, eu diria, jurídico tão fundamental que nos evita uma lei da selva no mundo. Agora, o que é inevitável é a gente entender, antes de mais nada, que o mundo vive uma encruzilhada política de uma dimensão talvez poucas vezes vistas desde a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos vivendo, sim, de uma forma absoluta, uma transformação real do eixo de poder. E essa é uma palavra-chave, transformação do eixo de poder. Se nós não entendermos que existe, de fato, uma migração desse poder, se nós não entendermos que existe, de uma forma muito clara, uma transformação da ordem internacional, pelo menos da tentativa dessa transformação da ordem internacional, nós não vamos entender as dimensões dos debates que estão acontecendo e a própria sobrevivência, ou não, de vários dos tratados, vários organismos internacionais. Nessa transformação, e é justamente nisso que nós estamos vendo hoje, por exemplo, na reunião do BRICS, em Kazan, na Rússia, nesse processo de transformação, não há como a gente imaginar que estruturas criadas pelos nossos avós sejam suficientes para lidar com os problemas dos nossos netos. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos ainda com estruturas criadas no pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945, por exemplo, com uma Carta das Nações Unidas, que sequer menciona o termo meio ambiente, para tratar de desafios do século XXI, que, obviamente, são diferentes. Agora, claro, a pergunta que todos se fazem, será que aqueles que criaram esse organismo internacional, será que aqueles que debateram tudo aquilo, acreditavam que aquele modelo seria imutável, que aquelas regras seriam criadas de uma forma pela qual nada deveria ser mudada ou deveria acompanhar o desenvolvimento humano e o desenvolvimento da política internacional? Esse é, obviamente, o debate que, outro dia, inclusive, eu estava tendo com o próprio secretário-geral António Guterres, que fazia essa pergunta. Será que, se nós formos perguntar aos pais, basicamente, da Carta das Nações Unidas, será que eles imaginavam que aquilo ali deveria ser imutável, como ele disse, gravado em mármore, ou deveria acompanhar o desenvolvimento do planeta? Então, obviamente, essas são perguntas e debates que são muito reais. Agora, eles também são, e essa é a parte que eu acho que nós precisamos entrar e mergulhar de cara, elas precisam ser entendidas como um desafio talvez inédito desde a Segunda Guerra Mundial. O que quer dizer isso? Hoje, a paralisia da ONU não é a causa da crise internacional, ela é a consequência. Ela é a consequência de um mundo em mutação, ela é a consequência de polos de poder que já não aceitam mais a estrutura estabelecida e que, portanto, vão questionar essa estrutura. Ao questionar essa estrutura, modelos de estruturas de poder, como o Conselho de Segurança e vários outros, passam a ser inoperantes, porque, obviamente, eles já não só não respondem aos atuais desafios, mas, acima de tudo, eles já não vivem uma, vamos dizer assim, uma realidade de legitimidade. Aqueles que estão sentados com o poder de veto e de voto, obviamente, não são mais os únicos na mesa da redefinição das regras do século XXI. E aí, obviamente, essa é um agravante a toda a questão da credibilidade e legitimidade dos organismos internacionais. Agora, eu vou tentar explicar para vocês o que é, de fato, o que é, de fato, essa paralisia que nós vivemos na ONU. E aí eu quero dar dois exemplos para vocês, um vivido por mim e o outro um documento que eu quero mostrar aí para vocês, para não ficar aqui só na parte, talvez, teórica ou só na parte da impressão de um jornalista que percorre ou que fala com as pessoas, etc. Não, eu quero mostrar para vocês o que é, hoje, a realidade da ONU. A primeira história que eu quero contar para vocês é de, faz, na verdade, poucos meses, eu estava indo em Genebra e eu chego no prédio da ONU, como eu chego todas as manhãs, aqui ou lá em Genebra, e vejo que tem uma ala com a luz apagada. E eu pensei, bom, deve estar com alguma reforma ou alguma coisa deve estar acontecendo ali. não dou bola, sinceramente, não dou bola. E vou direto para um elevador. Eu chego no elevador, tem uma plaquinha no elevador. Elevador desligado por problema de liquidez no orçamento. E com QR Code, que eu podia entrar, colocar meu telefone no QR Code e ver o tamanho do déficit do orçamento da ONU. Ou seja, vamos lá, numa instituição que até bom dia é dito de forma diplomática, você colocar que o elevador está desligado porque acabou o dinheiro, é porque, obviamente, todo mundo ali perdeu a paciência em relação aos governos que já não queriam mais ou não querem mais contribuir da forma que havia sido acordado por eles mesmos. Não é, ninguém coloca uma arma na cabeça dos governos na contribuição. Essa contribuição é feita por um acordo. E o problema é que, de um lado, você tem uma explosão dos gastos humanitários e de tantos outros gastos na ONU e, de outro lado, você tem governos cada vez mais hesitantes em fazer as suas contribuições. Então, de forma prática, a ONU desligou os elevadores do prédio porque não tinha mais dinheiro para pagar aquele mês. Era o finalzinho do mês de outubro, se eu não me engano, do ano passado. Aí eu falei, bom, então eu vou pegar a escada rolante. Aí eu vou na escada rolante e na escada rolante uma placa também dizendo essa escada rolante está fechada, está desligada por falta de dinheiro. Também com um QR Code que você podia ver o tamanho do déficit. Ainda ali naquele momento, outubro, final de outubro, para quem não conhece a Suíça, começa a fazer frio. Eu entrei numa sala de reuniões e na sala de reuniões tinha uma placa dizendo na porta o aquecedor foi desligado por falta de recursos. Ou seja, o desmonte dos organismos internacionais não é um tanque que derruba a porta, o portão daquela organização. não é a saída de um governo Trump ou de um governo populista ou de um governo nacionalista que não acredita mais na ONU. Eles estão lá sentados, a delegação americana continua lá sentada. O desmonte dessas organizações é quando você começa a esvaziá-las por dentro de uma forma muito clara. Essa é a primeira historinha. Na verdade, eram três histórias, não duas. Eu já conto mais um. A segunda história é uma carta que eu quero, não sei se o pessoal da técnica, pode colocar aí na tela. Eu tinha mandado ontem, talvez vocês poderão ler. Isso mesmo, essa carta mesmo. Muito obrigado. Nessa carta, é uma carta do secretário-geral da ONU, António Guterres, aos seus diretores, diretores de cada um dos departamentos. E se vocês, eu vou ler ela aqui e só encontrá-la, eu vou ler ela aqui e vocês vão entender a dimensão. É uma carta que, obviamente, não deveria ter sido publicada, não deveria estar com a imprensa, mas olha o que ela diz no segundo parágrafo. As noted at the meeting, in order to avoid a payment default throughout the year, while dealing with the unpredictability of intra-year collections, the organization, claro, a ONU is forced to slow down and to reduce spending from the regular budget until there is certainty that we have enough cash to meet our obligations each month. Vamos lá, uma tradução aqui rápida. O secretário-geral da ONU dizendo que, por conta do risco de um default na ONU, a entidade estava slow down, estava desacelerando e reduzindo os custos de cada um dos seus programas. Essa é a carta do próprio secretário-geral aos seus diretores em outras palavras, em português, dizendo rapaziada, o dinheiro acabou. Essa é a constatação de uma organização internacional que é a guardiã basicamente da Declaração Universal de Direitos Humanos e tantos protocolos que nós todos utilizamos, que vocês têm como base. Uma organização que, de um lado, é obrigada a desligar os seus elevadores, escada-rolantes, aquecedores, e, de outro, você tem aí uma constatação, e aí não sou eu que estou dizendo, é o próprio secretário-geral da ONU dizendo que o dinheiro acabou. Isso é no começo do ano. Quem é administrador sabe que se você manda uma carta isso em fevereiro do ano dizendo que o problema financeiro é grave, você imagina o que vai acontecer quando chegar lá para outubro, novembro daquele mesmo ano com orçamento. Então, esses são dois exemplos muito claros da crise profunda que vive a ONU. Agora, eu falo, mas isso é só a ONU. Tá bom, vamos sair dessa organização internacional e vamos para uma outra organização internacional que lá em Genebra ficava mais ou menos 500 metros da ONU, a OMC. Vocês provavelmente têm que lidar também com a OMC de uma forma muito, ou pelo menos das regras do comércio internacional, e eu não preciso explicar para advogado algum o que significa um sistema jurídico sem um tribunal. E é isso que nós temos hoje no comércio internacional. Nós temos a paralisia do órgão de apelação da OMC, da Organização Mundial do Comércio, que no fundo é o supremo do comércio mundial, o supremo tribunal do comércio internacional, de que vale um sistema jurídico se você não tem sequer esse caminho, vamos assim, da avaliação, se uma violação do direito internacional foi feita ou não. E aqui, eu quero contar uma historinha, porque também foi uma inovação dos governos, uma inovação, eu não estou dizendo aqui algo positivo, mas uma inovação do desmonte desse direito internacional. O que fez o Donald Trump em 2016, quando entrou? Ele não saiu da OMC, ele não fechou a porta da OMC. O que ele fez, e naquele momento o Roberto Azevedo, brasileiro, era o diretor-geral da OMC, que naquela época dizia, não, vamos ver, talvez ele não vá tão longe, uma pura ilusão do Roberto naquele momento, aqui colocada de uma forma muito clara, com o governo Trump vetando a nomeação de cada um dos juízes da Corte Suprema do Comércio Internacional. Como a OMC funciona por consenso, pouco a pouco, aquele tribunal, que se eu não me engano tinham, naquele momento, sete juízes, pouco a pouco, esses juízes foram terminando seus mandatos, eles saíam, e nenhum outro juiz era colocado no local por conta de um veto americano. Em mais ou menos um ano e meio, o que o governo Trump conseguiu fazer foi impedir que aquele órgão pudesse funcionar. E aí, claro, é o próprio desmonte da OMC, hoje, absolutamente paralisada. E aí, a grande expectativa, não, olha, acabou o governo Trump, chega o Biden, o Biden vai mudar essa história, porque, afinal de contas, um democrata, não é um governo populista, de extrema direita, etc, etc. Muito bem, o que faz o Biden? Mantém todos os seus vetos aos juízes da OMC e a OMC continua sem funcionar, ou seja, não há tanta diferença assim na política comercial, por um motivo, claro, que é aquele que eu falava no começo, poder e política, o eixo de poder, o eixo de poder no comércio internacional tinha migrado, claro, para a China e o governo americano não via mais interesse em ter um organismo internacional, no caso, a OMC, que barrasse as suas políticas e, na sua percepção, não barrasse de forma suficiente as políticas chinesas para o comércio. Então, o que faz o governo americano desmontar a OMC? Esses três exemplos eu quis dar para vocês apenas como uma ilustração de quando a gente fala na crise do direito internacional e quando a gente fala na crise das organizações internacionais, não é algo abstrato, é algo absolutamente real e que se vive aqui em Nova Iorque ou em Genebra de uma forma muito concreta. Agora, claro, o que significa uma paralisia desses organismos internacionais? No caso da ONU, significa impunidade, uma palavra que vocês, obviamente, têm um conhecimento muito melhor do que ela pode significar e o impacto disso na sociedade. Com uma ONU paralisada, ou pelo menos levando isso em consideração, é que a Rússia fez uma invasão à Ucrânia, sabendo que não teria nenhum tipo de capacidade de frear. Foi também com isso em vista, com essa paralisia da ONU escancarada, que Israel sabe que pode ir adiante no caso de Gaza, porque não haverá nenhum tipo de freio às suas atuações, mesmo que a Corte Internacional de Justiça, como fez há poucos meses, tenha decidido que a ocupação israelense é ilegal e que ela precisaria acabar. que eu saiba nenhum centímetro de ocupação foi desfeita depois que a Corte em Haia tomou essa decisão há poucos meses. Ou seja, há hoje, e é isso o que vem sendo dito de uma forma muito clara, perdão, vocês me escutam? Bem, escuto bem. Sim, de uma forma muito clara, nessa questão explícito o fato de que você tem na Corte de Haia uma decisão que não resultou em absoluto nenhum centímetro da ocupação israelense sendo reduzida. Ou, no caso da Rússia, o TPI, o Tribunal Penal Internacional, que tem um mandado de prisão internacional contra Putin e que muitos governos chegaram a questionar até a própria legitimidade do TPI. Isso tudo são questões concretas da dimensão da crise que nós vivemos. Agora, qual é a saída a isso tudo? E com essa consideração eu vou terminar, claro, estou à disposição para qualquer tipo de pergunta. Mas, a realidade é que hoje não é mais o debate entre reformar ou manter o status quo do sistema internacional. hoje é reformar ou colapso do sistema internacional. Se nós não tivermos a consciência de que a reforma é o único caminho para voltar a dar legitimidade a esses organismos internacionais, não adianta imaginar que eles vão sobreviver a uma transição de poder de tal dimensão como nós estamos vivendo. Todos aqui na ONU estão de acordo que a reforma é necessária, mas olha que curioso, cada um tem a sua reforma debaixo do braço e cada um tem uma reforma que amplia os seus poderes e não divide os seus poderes. Então, por exemplo, o governo americano é o primeiro que outro dia aqui a embaixadora dizendo muito claramente sim, nós queremos uma reforma do Conselho de Segurança contanto que traga Alemanha e Japão seja dois aliados nossos e que nós possamos manter o direito ao veto e ela foi claríssima dizendo e aí é a parte do poder dando as mãos ao direito internacional. Ela dizendo essa palavra em português agora me fugiu unapologetical não vou pedir desculpas por ter o poder de veto. É isso que ela diz com essas palavras I will not be unapologetical ou seja eu não vou aqui dizer olha desculpa gente eu tenho o poder de veto e às vezes eu vou usar não eu tenho o poder de veto e ponto final e quero mantê-lo numa eventual reforma da ONU então o governo americano quer mais aliados ocidentais ou pelo menos aliados pelo mundo e quer manter o poder de veto vem a Rússia e diz o seguinte nós também queremos a reforma do Conselho de Segurança mas na nossa reforma nós não aceitamos nenhum só aliado ocidental mais nesse organismo afinal de contas os cinco membros permanentes três são ocidentais França Reino Unido Estados Unidos então a Rússia falou ok para a reforma do Conselho de Segurança mas sem nenhum aliado novo americano ou seja essa equação por si só já não fecharia e aí tem uma terceira um terceiro ator a China obviamente que aí é de uma hipocrisia ímpar os outros dois também não deixa de ser mas a China que diz o seguinte disse outro dia que nós queremos uma reforma do Conselho de Segurança para trazer mais democracia para o sistema internacional curioso a China falar em democracia mas enfim a democracia que a China diz é o seguinte não adianta trazer outros grandes países emergentes para o Conselho o que precisamos é vários países pequenos no Conselho de Segurança da ONU o que ela quer dizer com isso na prática ela não quer Índia o seu grande concorrente ela não quer o Paquistão o seu grande concorrente ela não quer a Indonésia o seu outro grande concorrente regional e claro não quer nem ouvir falar de Japão entrar nesse conselho então ela quer um conselho sem outros grandes emergentes olha só e quer cheio de pequenos países pequenos aqueles que eventualmente dependem dela no comércio aqueles que dependem dela para investimentos aqueles que podem ter o braço torcido para votar do jeito que ela quiser então obviamente é uma reforma para ampliar os seus poderes e não para transformar o sistema num sistema mais democrático e aí vem o governo brasileiro que no mês passado aqui o Lula fez aquela declaração de que queria criar uma espécie de constituinte na ONU e aí eu fui falar com vários claro a carta das Nações Unidas tendo a ser refeita provavelmente a ideia mais eu diria sensata do ponto de vista estrutural sim mas aquela mais distante de qualquer tipo de realidade que afinal de contas imagina só a reabrir a carta das Nações Unidas o que aconteceria como me disse um europeu aqui o grande perigo é de que se nós reabrirmos essa carta das Nações Unidas o acordo que sairá de uma nova tentativa será inferior ao que nós conseguimos em 45 então é um grande desafio obviamente é nisso que nós estamos hoje no direito internacional perdão nos organismos internacionais é nesse ponto de encruzilhada que nós vivemos e é um ponto absolutamente fundamental o que eu espero é que a gente não tenha de passar por uma hecatombe como a Segunda Guerra Mundial para nos darmos conta da necessidade de que essa estrutura possa ser mantida claro com a sua reforma e aqui eu quero contar uma última historinha quando a Declaração Universal de Direitos Humanos começou a ser redigida em 46 e ela ficou pronta em 48 vários artigos foram circulados como começaram etc e um dos delegados parou a reunião e falou olha nós temos que voltar ao óbvio qual é o óbvio o direito à vida o direito à vida precisa ser reestabelecido como o artigo número 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e todos falaram alguns falaram bom mas será que isso não é muito óbvio o direito à vida e aí ele falou depois de milhões de mortos da Segunda Guerra Mundial nada mais é óbvio é necessário recolocar o óbvio na agenda e nas declarações e nos acordos internacionais e é isso que eles fazem o artigo 1º portanto da Declaração Universal dos Direitos Humanos fala justamente do direito à vida talvez seja necessário voltar ao óbvio o óbvio nesse caso é o fato de que os desafios do século 21 jamais vão conseguir ser lidados apenas dentro de enquadramentos nacionais governos soberanistas entre aspas patriotas e nacionalistas os desafios do século 21 exigem um direito internacional absolutamente vigente claro e eficiente para que a gente possa justamente lidar com esses desafios que são transnacionais muito obrigado 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 Jamil assim uma aula de direito internacional assim dado por aquele que opera diretamente os organismos multilaterais um organismo como a ONU que para nós é um verdadeiro desafio é no momento atual que a humanidade o mundo vive nós vivemos enquanto estado de direito democracia e entre outras questões nós estamos com o horário um pouco estourado então eu perguntaria se temos alguma pergunta eu vou abrir para três perguntas para a gente poder encerrar esse primeiro painel e aí passamos imediatamente para o segundo né é convidando me permita aqui uma questão logística para aproveitar já a passagem para o segundo painel para aqueles que estão extremamente ali do lado direito possam se concentrar aqui no lado no centro da nossa assistência porque as nossas palestrantes vão ficar assim como nós já estamos com torcicolo de ficar olhando para a direita então temos três vamos fazer três inscrições professora Lígia tem a palavra um microfone aqui tem aí então ver se está tá alô tá sim bom dia Jamil bom dia tudo bem meu nome é Lídia eu ouvi sua sua fala sobre sobre a ONU concordo em parte concordo que tem que ser repensado mas queria ouvi-lo também sobre o que você enfim certamente estudioso do assunto acha do fato da ONU de braço né e perna da ONU que é a UVA ou a Unifil e essa associação que a gente tem visto comprovada com o terrorismo né como é que a ONU também ela se coloca pelo fato dos terroristas que participaram do 7 de outubro serem membros professores da UVA recentemente agora o Sinoar foi morto né o líder do Hamas e dentro do lugar onde ele se encontrava ter mantimentos da ONU essa associação entre recentemente um terrorista que foi morto no Líbano também ser membro da ONU a gente tem visto aí a Unifil que também é no Líbano completamente associada né a menos dia poucos metros eu não sei se ele está vendo que pena na pergunta aqui peraí peraí que a gente vai vamos ouvir é é isso a pandemia nos oportunizou esse tipo de integração nos apresentou e nós nos apropriamos mas temos esses percalços sem problema vamos esperar vamos sim vamos sim você vai voltar para ele ou para o outro é uma questão do zoom do Jamil porque teve que baixar um programa lá e etc não sei como a gente encaminha faça a sua ponderação eu também não vou me estender até porque não tem resposta mas acho que ele falou uma parte da situação da ONU eu queria complementar aqui a gente tentando entender um pouco essa crise que a ONU vive e certamente uma grande crise da ONU e talvez tenha bastante relação com financiamento essa associação comprovada que foi feita de braço da ONU que é a UNRWA e também a UNIFIL com terrorismo direto do Hamas e do Rezbollah então acho que também é chegado o momento da ONU olhar para dentro ele mencionou o Guterres como é que o Guterres tem se posicionado com relação a esses pontos os dois pesos e duas medidas e são essas questões que acho que também tem que fazer parte de qualquer tipo de discussão que não seja uma discussão polarizada eu acho que a gente não está aqui a questão é altamente complexa ele trouxe alguns pontos achei que as colocações dele foram obviamente incompletas assim como o meu ponto também é mas a gente tem que ter sempre uma visão do todo e acho que é o momento concordo com ele na ideia de que é o momento de repensar a ONU repensar a posição dos organismos internacionais e o quão efetivamente neutros eles se colocam diante dessas situações eu sugiro para quem quiser acompanhar pelo Instagram existe um link chamado United Nations Watch que é uma organização que se propõe a questionar um pouco esse trabalho da ONU em certas medidas especificamente com foco em Israel até para a gente evitar por exemplo ele usou ali a terminologia ocupação Israel não ocupa Israel está em Gaza por conta de uma guerra com um grupo terrorista que é o Hamas onde são mantidos ainda 101 reféns a gente não pode esquecer dos reféns que estão lá há mais de um ano enfim a questão é muito complexa não vou me estender isso foge ao escopo mas eu acho que a gente tem que ter uma visão mais completa obrigada Obrigado então professora nós vamos encerrar essa primeira mesa de abertura agradecendo ao Jamil pela sua contribuição uma pessoa com uma larga experiência em organismos multilaterais a gente sabe da importância que a ONU tem na pacificação do mundo desde a pós segunda guerra mundial encerrando então essa mesa a Tuani permanece junto com o Marcos para poder presidir então a segunda mesa o segundo painel contratos internacionais com a professora Marilda Rosado e a professora Carolina Pizoeiro então agradeço a presença de todos e todas e passo a presidência dos trabalhos ao meu querido vice-presidente Marcos Vinicius tem a palavra Marcos obrigado a todos queria então convidar meus ilustres colegas a professora Marilda e a professora Carolina para se juntarem a nós e se me permitem também até para acalmar a ansiedade eu vou botar o diário já para os alunos na assinada a presença e aí 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 Bom dia novamente a todos e todas Então, retomando para a nossa segunda mesa, uma mesa agora temática sobre contratos internacionais Até para não nos estendermos pelo adiantado da hora, tenho a honra de passar a palavra à professora Marilda Rosado para a primeira apresentação, depois teremos a professora Carolina Pizoeiro e tenho também a honra de estar aqui com duas colegas de comissão, a doutora Tuane, que já esteve conosco na primeira mesa, e a doutora Karina, que vai ser a mediadora. E confesso que estamos muito feliz, né? E confesso que estamos muito felizes de ter a doutora Marilda hoje, orientadora de vários membros da comissão, né? Foi minha orientadora, foi minha orientadora, orientadora da professora Carolina, da doutora Lídia, da doutora Karina, da doutora Laís, que está nos acompanhando online, né? Que não pôde estar presente. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à doutora Marilda, que além de ter formado, eu diria, gerações de internacionalistas, né? Tanto que vários de nós tivemos esse privilégio de ser orientados da doutora Marilda, é professora de Direito Internacional Privado da UERJ, é vice-presidente da Academia Internacional de Direito Comparado, e tem um currículo, eu diria, invejável, né? Com uma enorme experiência na área de Direito Internacional, principalmente na área de Energia, e vou, então, né, passar a palavra à estimada professora Marilda Rosado, por favor. Obrigada, Marcos. Uma alegria imensa estar aqui, por todas as razões, né? Virou a B, eu tenho que me penitenciar, sempre a gente tem que se penitenciar disso. Alguma, algum fronte, a gente deixa de estar presente, com toda a nossa onipotência, não é? Então, eu procurei me incluir em outros fóruns internacionais, em outras organizações, e terminei deixando de contribuir o que eu poderia na OAB. Mas ter aqui, ex-alunos que estão presentes, eu vou repetir o que a professora Eloísa Helena Barbosa disse ontem na UERJ, quando foi agraciada com o título de professora emérita. A melhor coisa de ser professor é poder contribuir para que outros muito melhores do que nós se desenvolvam e se inspirem. Então, eu aqui, ser convidada hoje pelo Marcos Vinícius, está compartilhando o espaço com a professora Carolina de Azevedo Pizoeiro. Isso é algo, para mim, espetacular, porque nós já criamos uma parceria, agora institucional, entre o UFRJ e o UERJ em diversos frontes. No final, se der tempo, eu comento. Então, um prazer também conhecer melhor a doutora Tajani e ter aqui como moderadora a novíssima geração dos mestrandos da UERJ, ter uma nova orientadora. E eu não posso também cometer uma injustiça, mas eu não posso deixar de mencionar que na segunda fila está também um desses frutos brilhantes que já entrou lá no mestrado da UERJ, pronta, acabada, eu digo, foi um presente da Nádia de Araújo para mim. É um mérito também do programa da UERJ, que pôde acolher esses alunos que hoje são eminências na nossa área e atuantes dinâmicos. Eu não vou falar do programa de energia agora, senão eu me distraio do assunto principal. Então, hoje, para nós, estamos aí com esse assunto que me fascina, porque durante boa parte da minha vida profissional, ao ter a oportunidade de ser advogada da Petrobras Internacional por mais de 20 anos, eu tive a oportunidade de chefiar uma área internacional numa empresa muito ousada e pequena, que era a Petrobras Internacional Brás-Petro. Então, esse período na Brás-Petro foi marcante na minha vida profissional e também inspirador para eu tomar a decisão depois de sair da Brás-Petro para poder me dedicar e voltar a estudar, porque o que eu tinha em mente era voltar a ser professora universitária, mas entrar pela porta da frente. E, ao ter essa oportunidade de fazer o concurso da UERJ, mais uma vez citando a cerimônia de ontem, que foi muito inspiradora, ao ver a Heloísa, que foi a primeira diretora da Faculdade de Direito em mais de 80 anos, ela afirmar que a carreira dela como professora permitiu que ela se reinventasse, não só academicamente, mas como ser humano. Então, é o que eu sinto na minha vida e fico em pé porque eu estou naquela vibe do Otton Bastos, não é que não sei quem assistiu a essa peça, mas é maravilhosa, ele citando a frase do Corisco, que foi um personagem que ele interpretou na sua carreira cinematográfica, não me entrego, não. Então, é uma coisa importante para nós, que somos professores, continuarmos vivos, continuarmos engajados em projetos. Então, a minha abordagem dos contratos internacionais, que é o tema de hoje, ela traz essa visão que trabalhar na indústria de energia me permitiu, que é ver essa convergência entre o público e o privado. Vocês vão ver que eu vou falar de conceito, tipologia, etc., mas nos aspectos relevantes nós temos também a contextualização dos contratos internacionais. Então, não só a questão de convenções e a posição do direito brasileiro, mas esse pequeno aperitivo no tema dos contratos de petróleo, gás e energia, que estão com tanta vibração e entusiasmo, a professora Carolina também está liderando, o exame acadêmico desses assuntos que impactaram a nossa vida profissional. Então, eu diria que essa minha visão não busca só realçar esse aspecto de conexão com diversos ordenamentos, mas talvez realçar essa multiplicidade de fontes que o direito internacional tem e articular um pouco esse tema, que é riquíssimo, muito amplo. Vocês vejam que eu não vou nem falar de OMC, que é um tema tão importante que foi abordado na introdução, na palestra inaugural, mas eu vou talvez dar a minha experiência recente da visão acadêmica das redes contratuais. A minha última publicação, as minhas duas últimas sobre contratos, obras que já foram publicadas, foram uma contribuição na obra Complexidade Contratual, do professor José Augusto Fontoura Costa, que foi generoso o suficiente para incluir a mim e ao Eli Caetano Júnior como co-organizadores, mas foi uma iniciativa dele esse projeto, e também num livro que eu organizei, a segunda edição da Governança Global, foi um livro que atravessou a pandemia, eu achei até que não ia terminar nunca, ficou bem grande, mas a minha contribuição foi falar da regulação privada, ou seja, os contratos internacionais são tão importantes que hoje ajudam até na concepção de políticas públicas dos países hospedeiros, que, através dos contratos internacionais e das cláusulas de orientação, de compliance, de respeito ao meio ambiente, de ESG, conseguem, através dos contratos internacionais, também atingir políticas públicas nas chamadas supply chains, que são as redes contratuais que começam num contrato com o poder público. Nesse outro ponto final, eu também enfatizo a pulverização e a importância de cada segmento de negócio. Então, quando a gente falar de contrato internacional como se fosse uma coisa unívoca, um fenômeno simples, é um fenômeno muito complexo e que tem sido alimentado pela produção normativa e contratual das grandes entidades de negócios, das associações, e vamos mencionar isso brevemente também nessa conversa. A base nossa doutrinária é entender que, visto de uma maneira superficial, nós diríamos que a concepção jurídica, qualquer elemento de extraneidade, caracterizaria um contrato internacional, local, partes, lei aplicável. Mas é fácil, numa aula de direito internacional para graduação, perguntar para os alunos, ah, mas um contrato de locação, se você tem um apartamento da família que aluga para um estrangeiro, isso é um contrato internacional? Então, a gente vê que a resposta virá de uma concepção econômica mais complexa que focaliza o trânsito de valores e mercadorias para o exterior. Não basta ter uma parte estrangeira para que um contrato seja internacional. Esse slide é um dos mais antigos da minha carreira de professora, porque eu achei em um artigo esse desenho que permitiu, numa situação prática da minha experiência como advogada, localizar, numa grande licitação da qual participaríamos como empresa em processo de internacionalização, se a gente assinava um contrato para uma oportunidade de negócio no exterior, mas a gente montava toda uma estrutura de apoio a esse contrato, como poderíamos caracterizar aquele contrato, se a nossa empresa, sendo brasileira, contratava outra empresa brasileira para fins de reajuste, para toda a lógica desse negócio internacional, como poderíamos caracterizar aquele contrato com as partes que congregavam o nosso produto final. Então, esse desenho me ajudou a localizar que eles poderiam ser internacionais por assessoriedade, que são contratos que modificam e agregam valor àquele contrato internacional. Da mesma forma, localizar ao longo do tempo, com as diversas experiências que eu tive da montagem dessas operações complexas, como falar de um contrato internacional não é só falar do contrato paradigma, do que é mais debatido, do que é mais discutido, que é o contrato de compra e venda, mas toda a cadeia contratual que é necessária nos contratos de infraestrutura, como o de transporte, o contrato de agência, que é interessantíssimo, e, interessantíssimo, outro dia eu participei de uma banca sobre arbitragem internacional, corrupção e arbitragem internacional, e como essa minha vivência dos contratos de agência e da regulação diversa que encontram pelo mundo afora, como esse contrato era protagonista na tese do doutorado, que examinou essa questão. E por aí vai, eu não vou comentar cada um deles, mas certamente foi marcante para mim, nesses contratos internacionais que eu vivenciei, o tema das joint ventures, que terminou resultando na minha tese de doutorado das joint ventures na indústria do petróleo. Então, isso foi marcante, e eu passei a vida inteira depois localizando esse fenômeno. Eu dividiria, então, os grandes temas, os aspectos bem relevantes do contrato internacional, para a gente ver que isso é só um aperitivo de conversa, não dá para imaginar que nós vamos cobrir toda a complexidade desse tema nos 20 minutos que eu pretendo correr aqui com os slides. Eu cometi um pequeno equívoco, porque hoje de manhã eu fiz uma versão mais enxuta da apresentação e terminei não gravando no pendrive por algum problema tecnológico meu básico. Então, os grandes blocos de formação dos contratos, das condições principais e dos incidentes à execução, talvez, na minha fala de contratos internacionais, eu termine privilegiando a etapa da formação, porque foi uma etapa que se tornou fascinante para mim, na minha carreira e nas oportunidades que eu tive acadêmicas. Eu, durante alguns anos, eu pude trabalhar no programa que se chamava ProSint, que era um programa que era resultado de uma parceria entre a Fundação, a OEA e o Ministério das Relações Exteriores. Então, um argentino que, durante 20 anos, orientou, coordenou esse projeto, terminou me convidando, e, com isso, eu tive acesso a uma metodologia que ele usava, inspirada naqueles cursos de rarva de negociação, que foi formador para as elites latino-americanas que eram do Itamaraty ou de outras diplomacias, esses latino-americanos que aprendiam em exercícios de negociação, cases que eram bolados pelos professores. E isso, na minha vida real, eu pude ver como isso era importante, como às vezes as equipes eram despreparadas. Então, a parte de negociação se tornou importante para essa minha prática profissional, e depois eu passei a querer compartilhar esse interesse. E, do outro lado, esse fenômeno da uniformização contratual, não só as discussões nos grandes fóruns, como a Unidroar, que eu vou citar, mas nas associações. Então, de um lado, esse esforço e esse tema que era novo para a formação jurídica era o interesse pela formação em negociação, pelas técnicas, não só maneirismos, como esse está falando de demonstração de tranquilidade, isso era quase um mito, mas um preparo adequado. A melhor imagem que eu procurei usar nas aulas ao longo do tempo, nos cursos práticos que eu pude orientar, foi a figura do iceberg, porque o contrato só mostra a pontinha, mas o preparo de meses ou até anos em relação ao contrato, ele começa muito antes. E nessa vivência do direito comparado, de ter contrapartes que têm outra origem, outra formação, talvez tenha vindo daí, da minha possibilidade de, na carreira, negociar com representantes de países muçulmanos, com representantes europeus, americanos, canadenses, latino-americanos, africanos, esse era um universo bem amplo da nossa experiência profissional ligada à área de energia, mas certamente deu a raiz desse meu interesse e posterior importância que pudemos dar no programa da UERJ para os alunos e também a militância mais recente na academia de direito comparado em relação ao direito comparado. Então, esses aspectos do contrato, eu acho que abrem o nosso olhar para a importância da interdisciplinariedade. Já passou a época que a formação do bacharel em direito, do advogado, era só literária e jurídica. Esses aspectos tecnológicos, entender a situação econômica, a abertura para a regulação ambiental, que é fundamental. Hoje nós vimos como esse cenário político macro também é importante e é condicionador para os contratos internacionais e temas importantes, como corrupção, anticorrupção, risco reputacional. Citando também a professora Carolina, muitos devem saber que ela se especializou nesse tema e podemos ser parceiras há algum tempo da nossa vida em artigos e publicações em relação a esse tema. Agora, é claro que no universo estritamente jurídico, a gente tem os grandes temas do contrato internacional e certamente lei aplicável, jurisdição e alguns princípios que eu vou comentar brevemente, como a autonomia da vontade e a parte administrativa, que hoje em dia se usa muito essa expressão regulação. Então, a regulação é um fenômeno também onipresente nos nossos negócios internacionais. E aqui são quadradinhos que mostram que nem sempre esse fluxo é organizado. Então, a formação do contrato tem essa dinâmica dessas caixinhas que estão aí para mostrar. Aqui tem princípios, como observação da boa-fé, práticas, como a questão do preparo, técnicas de redação e fases dessa formação, como a própria carta de intenções recebendo de propostas, coisas que esse processo, na dinâmica das grandes empresas, dá lugar a um tema que sempre me interessou muito, desde a época do doutorado, lá numa disciplina do saudoso professor Luiz Olavo Batista, que era a questão da guerra dos modelos, guerra das formas, nas empresas que usam condições padrão e, na negociação, uma envia para a outra e termina ficando alguns pontos sem solução. Porque, quando surge um problema, quando há uma ruptura da negociação, e aqui está só assinalada que até essa ruptura pode ter uma natureza mais conflitual ou contratual, como é que o direito internacional enquadra essas patologias. Então, aqui eu faço uma breve homenagem a esse diálogo com o direito civil, com essa frase do professor Caio Mário da Silva Pereira, que é o princípio de boa-fé que também deve reger essas relações contratuais, e esse pequeno fluxo do tempo que é importante até na convergência do público com o privado. O tema da tutela da expectativa legítima, da tutela da confiança, é um tema que tem um lugar de honra em estudos de direito constitucional, no direito administrativo. Então, nessa dinâmica de contratos privados intercalados com contratos com poder público, esse tratamento a respeito à expectativa legítima e a importância desse tema na arbitragem de investimentos terminou sendo um tema também recorrente nos grupos de pesquisa e nos temas escolhidos pelos alunos da UERJ, que abraçaram o tema da arbitragem de investimentos, que nós também estudamos lá e pudemos organizar obras coletivas com a participação dos alunos. Então, o foco da minha atenção nos últimos anos tem sido, até por conta da minha convivência com uma dessas organizações, que vamos mencionar no final, e hoje em dia a professora Carolina também é envolvida, que é a Association of International Energy Negotiators, as grandes indústrias e as grandes empresas passaram a ter uma interlocução com essas organizações internacionais, até porque essas práticas, esses contratos, fazem com que se ganhe tempo, se ganhe eficiência. E nesse aspecto, eu também mencionei aqui a questão das garantias, que também muitas vezes é examinada por essas entidades. Eu não vou aprofundar no conceito de autonomia da vontade, eu só quero pontuar que é algo que tem sido mais prestigiado no Brasil ultimamente, que pode ser visto, de um lado, como regra de conexão, de outro, como um elemento de segurança jurídica, de previsibilidade, e mencionar também das grandes convenções, a SISG é responsável, segundo essa citação aqui que eu inseri na apresentação, por mais de dois terços das transações de compra e venda. E todos que se envolveram nas multocompetitions, nas vismultos, sabem a importância da SISG na formação. Aqui eu faço homenagem à minha amiga e colega, Nádia de Araújo, que na PUC também lidera uma linha de pesquisa e que fez uma obra, que já foi revista várias vezes, sobre contratos internacionais. E ela, então, também comenta a SISG e esses princípios aplicáveis. Então, a Unidroar também é um universo de estudo e pesquisa para os internacionalistas, porque também procura desenvolver esses princípios aplicáveis. Eu, na minha prática profissional, eu percebi que os operadores do direito, advogados de empresas, às vezes nem conhecem, nem estudam o Unidroar. Mas é uma importante fonte de referência para quem se propõe a estudar o direito internacional aplicável aos contratos. O nosso direito brasileiro, é impossível falar de contratos internacionais sem falar das regras da Líndib, do artigo 9, mas é algo que só o estudo dessas regras aplicáveis da nossa lei de introdução não nos leva a muitos lugares. Eu, como queria controlar o tempo, eu acho que essa parte de contratos na indústria do petróleo e gás, a professora Carolina pode desenvolver perfeitamente. Eu vou mostrar só a importância desse tema. Hoje a gente já fala de energia, a gente foi muito mais além. Na minha linha de pesquisa da UERJ, hoje em dia é a transição energética, mas certamente ainda vai passar muito tempo para conseguirmos uma transição energética justa que descarte os recursos ainda exploráveis e explotáveis no universo dos hidrocarbonetos. Então, toda essa didática em relação a esses contratos, a importância desses princípios mais gerais na órbita desses contratos de energia, a questão da confiança legítima, da estabilidade regulatória e da efetividade do marco regulatório, ela nos aproxima exatamente dos temas de direito público também. Não há que se falar de contratos dessa área sem ter essa visão abrangente, convergente. Então, são relações multiconectadas, ligadas a grandes projetos de estrutura. Também temos conexão com esse tema que vai ser abordado no seminário sobre as migrações e mão de obra estrangeira, enfim, e a questão das empresas transnacionais, globalização dos processos produtivos. Então, eu vou parar por aqui, porque eu tenho certeza que a professora Carolina poderá, no tempo do debate, também comentar. E ela fica à vontade também, se quiser usar alguma coisa dos slides subsequentes. Certo é que eu queria, antes de terminar, fazer aqui uma homenagem a uma iniciativa da Universidade Federal, que foi exatamente da lávra do Marcos Vinícius e com a ajuda da Carolina, que é o projeto do Gringo Legal. Eu passei todos esses anos na UERJ tentando copiar, tentando criar um projeto desse, mas eu não encontrei, sabe, uma mão de obra, como a privilegiada mão de obra e colaboração que o Marcos conseguiu ao ter a Carolina do seu lado para fazer isso. Mas ainda é um projeto lá para gerações futuras. Já temos aí a tese recente, a dissertação da Laís e a nossa participação num grupo internacional que também trata das migrações. Eu digo que esse é um interesse que eu nem desenvolvi como professora, mas como cidadã, e que a UFRJ foi pioneira, está aí uma grande parceria também com a OAB, que foi possível. E agradecer à OAB por também nos acolher para esse tema. Hoje é uma grande realização. com o grupo de direito internacional da OAB. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Marilda. Eu queria agradecer a sua presença hoje. É para mim uma nostalgia estar aqui, porque há um ano atrás eu estava aqui mediando uma mesa da comissão, nervosa com o processo seletivo da UERJ, achando que eu não ia passar no mestrado, e hoje eu estou aqui ao lado da minha orientadora. Então, muito obrigada pelas palavras. É uma honra. Enfim, eu acho que o tema dos contratos é algo extremamente relevante, principalmente quando a gente pensa que é um instrumento de segurança jurídica. Principalmente quando a gente pensa que entre nações diferentes vão ter muitas vertentes que devem ser analisadas. Nós falamos de idiomas diferentes, culturas diferentes, e principalmente aqueles aspectos que o direito acaba não abrangendo, como relações políticas, enfim. Então, o papel dos contratos vem justamente para trazer um pouco mais de segurança para essas relações. E aí isso cai também sobre os aspectos jurídicos, que é quando o direito entra para tentar solucionar como as questões mencionadas de qual a jurisdição, qual é a lei aplicável. Então, eu acho muito interessante trazer essa abordagem para demonstrar que mesmo com a globalização sempre crescendo, com as novas formas de governança surgindo, a gente tem uma capacidade de utilizar desses instrumentos para trazer uma segurança maior para as relações entre pessoas físicas e jurídicas que estão em países diferentes. Agora eu vou passar a palavra para a professora Carolina para complementar, por gentileza. Bom dia, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aqui à mesa o professor Marcos Vinícius, Tuane, a Karina e a queridíssima professora Marilda Rosado. Como vocês viram, minha orientadora. Também cumprimento a todos aqui no dia de hoje. Para mim é uma felicidade estar podendo falar desse tema aqui com os meus professores, Marcos e Marilda. Quando eu recebia a apresentação da professora Marilda, Marilda sempre muito cuidadosa, eu falei assim, nossa, acho que não sobrou nada para eu falar. Mas, porque são assuntos que nós duas tratamos já há muitos anos. Muitos anos, mais de décadas. Mais de uma década que a gente vem tratando sobre os assuntos aqui abordados pela Marilda. E eu separei assim, eu falei, vou complementando a professora Marilda no que eu puder complementar, que é uma tarefa muito difícil. E vou traçar aqui alguns comentários. Não reparem os slides, é apenas para eu também não me perder. Mas, eu estava comentando com a professora Marilda que estava ali ao meu lado sobre a outra palestra que o jornalista começou a falar sobre poder e política, e a questão da migração desse eixo de poder. E a introdução desse tema dentro do estudo que nós fazemos agora, também no âmbito da UFRJ, mas que no âmbito da UERJ, ele passa também por essa abordagem que foi feita na palestra anterior, que é essa mudança de eixo de poder. O poder, ele é uma constante aí nas relações internacionais e ele resvala aí no direito internacional. Em que sentido? Das 100 maiores economias do mundo, da última vez que eu pesquisei isso, tem muitos anos já, eu não voltei a essa fonte, mais de 60 eram empresas. Então, das 100 maiores economias do mundo, 60, mais de 60 são empresas. Então, como na palestra anterior, foi ressalvado, ressaltado, estruturas que foram feitas no pós-guerra respondem a problemas de governança do mundo atual. Por quê? Não respondem. porque estão descompassadas com a realidade atual do mundo. Não era a realidade atual do mundo ter 60, das 100 maiores economias do mundo, mais da metade seriam empresas. Isso não era a realidade daquela época do pós-guerra. E esses sistemas de governança que foram feitas nessa época, eles não conseguem mais responder dar respostas efetivas aos problemas do mundo atual. Porque um dos problemas é que é muito lento. Tudo é muito lento. E o mercado, que o mercado não consegue acompanhar os negócios, eles não conseguem esperar esse tempo desses organismos internacionais sentarem e fazerem em um tratado que vai regular aquele determinado que estão. Os mercados são muito mais velozes, as empresas são muito mais velozes. Quem aqui estagia em empresas ou no escritório de advocacia ou os profissionais que estão aqui, que trabalham, sabem que até para o jurídico às vezes é difícil acompanhar o comercial. Que há uma pressão enorme do comercial para que a gente sempre dê essas demandas cada vez mais rápidas. E é isso, essa velocidade dessas práticas comerciais faz com que esses arranjos de governança que foram feitos ao longo dos anos não consigam dar resposta. E aí, nesse vácuo de poder, nesse vácuo de poder, porque o poder é política, não se enganem, as empresas fazem a sua governança. E tem um slide aqui que eu destaquei, que uma dessas fontes são os contratos internacionais, os contratos tipos que a professora Marilda destacou aqui. Então, isso é uma forma das empresas também elas atuarem nessa governança. Por quê? Não há uma regulação internacional sobre aquele determinado aspecto. e por vezes também não há uma regulamentação no país onde aquela atividade comercial vai eventualmente se dar. Aqui eu costumo dar o exemplo da parte anticorrupção, que foi a parte que eu estudei. A Marilda vai se lembrar disso, né Marilda? Além da atividade acadêmica, eu fiz parte também do escritório que a professora Marilda tinha uns anos atrás. e como esse era o nosso objeto de estudo, a gente sempre tentava emplacar o nosso programa de compliance, né Marilda? Não, vamos fazer aqui um programa de compliance, né? É importante já estar nas minutas internacionais da AIN, a gente tem que observar essa movimentação desses contratos, né? quem atua sabe que as empresas estrangeiras nesses contratos internacionais sempre tentava impor essas cláusulas anticorrupção nessa época antes da lei anticorrupção, antes de 2014, né? E a gente recebia muitas negativas dos nossos clientes brasileiros. Ah, não, aqui não tem nenhuma empresa americana, não vamos colocar cláusula anticorrupção, não, muito complicado, né? Não vamos fazer esse programa de compliance, não, não temos aqui a incidência do FCPA americano, né? Mas quando era uma empresa realmente forte, ela fazia o que? governava a relação. Ela falava assim, ou você faz isso, ou você não vai ter uma relação contratual comigo. Então, assim, o Brasil não tinha legislação sobre o tema, forçando, até hoje não tem, né? É um programa de compliance. Mas não havia essa cultura. Então, quem forçava a cultura não era o governo, não era o governo brasileiro. Quem acabava forçando a cultura era a empresa. E a empresa fazia governança. no mesmo sentido foi a Petrobras, o que aconteceu aqui, né? Após a o advento da lei anticorrupção em 2014 e a sua vigência, se vocês lerem ela com calma, não há realmente a necessidade de você fazer um programa de compliance. Não há essa necessidade. O que a gente fala é que era necessário ter um programa de compliance para que essas empresas pudessem verificar se houve algum problema de corrupção e assim se antecipar e receber alguma benesse da lei. Mas não havia obrigatoriedade. Mas após a questão da Lava Jato, a Petrobras começou a impor que toda a sua supply chain, como a professora Marilda falou, que a sua supply chain do petróleo, sua cadeia de produção do petróleo, tivesse sim um programa de anticorrupção. Então, quem é que está legislando? Não é o Estado, porque na lei não tinha nenhuma obrigatoriedade. Na cadeia de produção do petróleo, a Petrobras forçava que todo mundo fizesse o quê? O compliance. Outros exemplos, por exemplo, o meio ambiente, desses contratos complexos nas cadeias de produção, nos contratos internacionais. O Walmart. O Walmart é o maior supermercado, vamos dizer assim, ele compra de muitos produtores. Ele tem uma cadeia de supermercados muito grande ao longo do mundo e ele tem um standard de meio ambiente. Então, todos os produtos que o Walmart compra têm que seguir o standard que o Walmart quer. não é o standard meio ambiente do Brasil. É o que ele quer. Então, se aquele prestador de serviço, ou possivelmente uma pessoa que quer vender para o Walmart dentro do contrato internacional, não cumprir, ele simplesmente não faz negócio com aquele, com aquela parte. então, a gente vê que essa governança, essa governança empresarial, ela é atuante, ela é atuante nesse sistema internacional. Muito porque, como a gente destacou aqui na primeira palestra, esses arranjos de governança anteriores, do pós-guerra, eles não conseguem responder de forma rápida aos anseios do mercado. e o mercado ele vai se regulando por esses contratos internacionais, principalmente os contratos tipo. A professora Marilda destaca aqui sempre um dos principais contratos tipo da nossa indústria de energia, do petróleo, que é o Joint Operating Agreement, que é um contrato que facilita muito a atuação da indústria do petróleo, porque se você estiver fazendo negócios aqui no Brasil, você usa esse modelo, se você estiver fazendo negócios em Angola, você usa esse modelo, se você estiver na Noruega, você usa esse modelo com pequenas adaptações. Quem é da indústria marítima vai estar familiarizado com o BINCO, que é um contrato de afretamento muito usado. Dentre outros, outras formas de contratos internacionais tipo que estão aí como fonte que eu chamo dessa nova lex mercatória, que é esse mundo atual, acelerado, dentro de uma tecnologia muito grande, dentro da sociedade informacional, e ainda agora, preciso até me atualizar nos estudos, levando em consideração as questões de inteligência artificial. como que essa inteligência artificial também está mudando essas estruturas de governança que foram ditas aí na primeira palestra, como que isso vai se dar? Sem mencionar também a própria movimento de mudança do padrão dólar, que a gente viu um ensaio pequeno, se não me engano, ano passado, com alguns apontamentos para uma mudança nesse padrão dólar, nos contratos internacionais, e outra questão interessante é até o uso das criptomoedas nesses contratos internacionais, como que é essa regulação das criptomoedas? O Marcos vai lembrar que uns 3 anos atrás a gente fez um módulo China lá na minha extensão na UFRJ, e uma professora da USP fez uma palestra que eu não consigo esquecer, porque foi muito interessante. Como a gente não pode fazer um estudo compartimentado das questões, eu e a Maria do Marcos, a gente faz esses estudos mais amplos olhando esse todo do direito, porque isso tudo está inserido dentro dessa nova temática. E ela falou uma coisa, você já reparou que muitos investimentos da China são focados em energia? Investimentos estrangeiros chineses, eles sempre vão em hubs de energia, eles gostam de investir em energia. e isso para essa professora e para mim também depois ficou claro, ficou intimamente ligado à necessidade de reter fontes de energia para fazer mineração de criptomoedas, porque os computadores que fazem a mineração das criptomoedas, eles consomem muita energia, né? Então, se eles querem fazer alguma geopolítica, lembrando que essas criptomoedas também não deixam de ser contratos internacionais dentro de uma cadeia de contratos. E isso é tudo muito interessante, então você vê uma movimentação desses atores e não necessariamente sendo governos, mas através de empresas, essa atuação através de empresas. Então, eu chamo isso, eu chamo não, dentro do meu estudo, vários professores chamam isso de governança por meio de contratos. Isso é um tema muito interessante, assim, e atual dentro do que a professora Marilda e eu estamos estudando, para vocês terem uma ideia muito ampassã desses estudos, mas que eu considero interessante de ser abordado. E no final da minha apresentação, eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre essa redação dos contratos que a própria professora Marilda colocou ali, da parte de negociação, drafting contracts, e aí eu trago algum exemplo ali sobre uma linguagem mal utilizada, e aí dentro da... Por que que eu trouxe isso, né? Porque aqui sendo AB, se presume que muitos de vocês pretendem advogar, e por vezes quando a gente começa a nossa prática, a gente não tem a dimensão do... Por que que aquela cláusula está escrito de determinada forma, por que que usou essa expressão nesse contrato tipo, e aí eu trago esse exemplo para poder elucidar para vocês que esses contratos internacionais, esses contratos títulos, eles são pensados em discussões. Quanto tempo que está essa discussão do novo jogo, Marilda? Já tem alguns anos. Então, já tem alguns anos que os professores e os profissionais da área de petróleo estão discutindo como que vai mudar esses contratos. E aí eu coloco esse exemplo da exculpatory clause, que é uma cláusula de isenção de responsabilidade. E aí eu destaco esse princípio do direito contratual da comum law, que é o four corners of the contract, que é um princípio que diz que você só pode analisar o contrato, você deve se ater às quatro margens do contrato. Você precisa ler o contrato. Você só pode interpretar o contrato se a partir da leitura do contrato houver dúvida. Se a partir da leitura do contrato, que está nesse four corners of the contract, se você não tiver dúvidas sobre o que as partes entenderam que era devido, você precisa cumprir o contrato. o juiz da comum law não tem nenhum tipo de possibilidade de interpretar caso esteja claro. Por isso que os contratos tipo, os contratos que vêm da comum law, eles são às vezes cansativos, eles vão, realmente, eles falam tudo o que precisa ser falado, colocam todas as hipóteses, até na pandemia, quem viveu a pandemia já com um pouco de vivência no direito, lembra que a grande discussão era porque não tinha pandemic na cláusula de força maior, não tinha pandemic, e aí ficou uma discussão se pandemic estava em força maior ou não estava, uma grande discussão e no final entenderam que podia ser sim pandemic, pandemic era realmente uma questão ali de isenção da responsabilidade, né? Aí, nesse caso aqui, que é essa evolução, eu trago esses modelos dos contratos tipo da AAPL, que é uma organização também parecida com a IIN, mas dos Estados Unidos, do JOA, desses modelos de 1977, o modelo de 1982, em contraposição com o modelo de 1989, e aí no modelo de 1977, falava o seguinte, que o operador, ele não, não teria responsabilidade, e ele, deveria ali, conduzir all such operations, né? Todas as operações in a good and workman-like manner, né? Então, ali tinha all such operations, e aí, se, somente seriam responsabilizados se resultassem gross negligence or willful misconducts, né? Negligência grave ou culpa grave. O de 82, também falava a mesma coisa, que o operador deve conduzir, né? All such operations in a good and workman-like manner. E aí, quando chegou em 89, eles mudaram esse all such operations para activities under disagreements. Então, shall conduct its activities under disagreements as a reasonably prudent operator in a good and workman-like manner. Parece que não é nada, mas assim, all such operations, você pode estar dizendo que está só da operação, da operação de execução de do contrato lá na plataforma, por exemplo, né? Ou no cavalinho de pau se for um show, né? Só na operação. E quando está dizendo que é atividades, é qualquer atividade do operador, não só as operações, as operações estão contidas nas atividades. Então, você vê que às vezes uma mudança pequena na redação desse contrato internacional pode aumentar ou diminuir a responsabilidade de uma das partes. Então, eu gosto de trazer essa exemplo de drafting contract para chamar a atenção dos alunos sobre a importância de ter bastante atenção e tentar ao máximo não mudar nenhuma palavra daquele modelo, daquele modelo contratual na nossa na nossa redação. E aí, depois, eu trago se esse modelo de aplicação desse tipo de contrato, né? Porque uma das outras questionamentos que nós fazemos sobre o uso desses contratos tipo nos contratos internacionais é o seguinte, eu posso trazer esse tipo de cláusula para o direito brasileiro? Esse tipo de cláusula ele se enquadra? Isso é uma preocupação do advogado brasileiro. Então, a gente tem esse modelo que ele é construído dentro de um foro internacional, dentro de um aspecto de governança que tenta fazer essa governança através de contratos, dessas cadeias de produção e a gente tem que respeitar a forma e as palavras que esses contratos são feitos porque tem um motivo, então, às vezes, mudar uma palavra ou outra pode mudar todo o sentido do que se quis proteger dentro daquele contrato e aí os questionamentos, um questionamento que a gente sempre tem que fazer como advogado brasileiro é o seguinte, esse modelo ele se aplica ao direito brasileiro e aí como a professora Marilda destacou, o artigo 9º da Linsbe fala que o local da lei aplicável, o contrato, a lei aplicável ao contrato é o local da constituição do contrato, né? Então, se o contrato ele foi constituído no Brasil, por mais que ele seja um contrato tipo modelo da indústria internacional feito na comum law, ele vai ser regido pela lei brasileira, então, essas clausas precisam estar em conformidade com a lei brasileira, né? E aí, a gente sempre precisa fazer essa análise dentro dos contratos internacionais, né? Da lei aplicável aos contratos. E aí, eu fiz uma análise sobre isso através da jurisprudência, né? Dizendo lá, 421, Código Civil, a liberdade para contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, e o 422, os contratantes são obrigados a guardar assim na conclusão do contrato, como na execução dos princípios da probidade de boa-fé que a própria professora Marilda expôs aqui na apresentação dela, e só dizendo por que que eu destaquei isso, porque por exemplo nos Estados Unidos a fase pré-contratual ela não precisa ter boa-fé, então boa-fé não é um elemento necessário a fase pré-contratual na comum ló, então eles já partem de um princípio diferente da gente, então a gente não, toda a fase pré-contratual como a contratual precisa estar revestida de boa-fé, e aí tem essa jurisprudência, direito empresarial, contrato de prestação de serviço, expansão de shopping center, revisão de contrato, a concreção do princípio da autonomia da vontade, necessidade de respeito aos princípios da obrigatoriedade, de pactação de Cervanta e da relatividade dos contratos inter alios acta, manutenção das clausas contratuais livremente pactuadas, então dentro do direito empresarial estando as partes em pé de igualdade e elas acordando daquela forma exclusão de responsabilidade de uma das partes por determinadas questões, mesmo que a gente não tenha uma previsão que exclua essa responsabilidade no direito brasileiro, que não temos, esse tipo de cláusula seria aceita pelo direito brasileiro, essa é a conclusão que a gente pode ter. Então, era mais ou menos isso que eu tinha separado, é claro que, Marilda, se você quiser complementar alguma outra questão que ficou muitas, muitos slides para trás da professora Marilda, principalmente falando sobre o Alex Petróleo e os contratos na indústria do petróleo, mas eu tentei resumir algum deles, principalmente o Joint Operating Agreement. A gente tem vários outros contratos modelos dentro da indústria, como o Joint Bidding Agreement, o Confidentiality Agreement, Enfim, o Lifting Agreement, enfim, vários outros contratos, modelos, e dizer também que a nossa paixão pela indústria do petróleo e da energia é porque é uma indústria muito transnacional, então, se tem uma oportunidade de atuar no direito internacional, é essa indústria. essa indústria permite que nós que gostamos de direito internacional possamos estar sempre em contato com o direito internacional e principalmente através dos contratos. Então, a gente está sempre pensando sobre esses contratos internacionais, a gente está sempre discutindo com outros colegas de outras jurisdições sobre isso, debatendo e também pensando como que eles estão encaixados dentro desses novos aspectos do mundo contemporâneo e essa governança. O fato é, na minha opinião, é que as empresas estão fazendo a governança delas e o principal meio para que elas façam essa governança é através desses contratos. É isso. Bom, antes de passar... Agora sim. Antes de passar a palavra para a doutora Karina, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer a professora Marilda pela brilhante palestra e também a minha estimada colega de trabalho. Ela até me denunciou aqui no início, que eu brinco às vezes que os alunos da faculdade não sabem. a professora Carolina foi aluna da minha primeira turma lá na FND. Eu acho que eu espero ter contribuído de alguma forma que eu lembro que um pouco depois ela já tinha um tempo que ela estava formada e ela voltou me procurar lá na faculdade. Ah, eu estou pensando em fazer o mestrado em Direito Internacional lá na UES. Eu falei, vai. É verdade. Eu às vezes brinco com ela, eu brinco às vezes com algumas pessoas. Eu digo que eu tenho uma mão boa para padrinho de casamento, que eles duraram, e cartas de recomendação. Para ela, eu dei sorte. Acho que foi mestrado, doutorado e ter o mestrado lá nos Estados Unidos. E para outras pessoas também, para o Carlos também, para várias pessoas. Mais brincadeiras à parte, queria agradecer também a participação da professora Carolina. queria aproveitar e pedir licença para registrar também a presença do nosso estimado colega de comissão, doutor Bernardo Mendes Viana. Fiquei muito feliz que você falou do Direito Marítimo. Ele, que é uma autoridade no Direito Marítimo, está saindo, eu diria, para novas empreitadas internacionais, depois de fechar uma gestão brilhante à frente do Instituto Ibero-Americano de Direito Marítimo. e ele que tem também uma vasta experiência na área de contratos internacionais. Obrigado pela presença. E vou passar então para a doutora Karina. Eu ia dizer o seguinte, além de entregar o seu certificado, eu ia pedir para você, gentilmente, fazer a entrega dos certificados da doutora Marilda e da doutora Carolina. Encerrando então o painel de hoje, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Devido ao adiantado da hora, a gente vai cortar a parte das perguntas, mas caso alguém tenha alguma dúvida, é só entrar em contato conosco, fiquem à vontade. Queria agradecer ao doutor Carlos, presidente da comissão, pela oportunidade. A presença da professora Lídia também é muito importante para mim, porque se não fosse pelo incentivo dela no passado, eu nem teria prestado a prova para a UERJ, então muito obrigada. E agradeço a presença de todos e declaro encerrada a mesa. Vamos já passar para a próxima mesa, então. Vamos só tirar umas fotos, registrar. e aí 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 E then E aí 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 uma Instituição Nacional de Direitos Humanos, uma INDH, que é uma elementar em qualquer estado de direito em relação à política de direitos humanos. Lamentavelmente, o Brasil ainda não institucionalizou a sua INDH e nós temos hoje o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é considerado o principal órgão da política de direitos humanos, mas não goza da autonomia necessária para ser um INDH. Ele ainda é vinculado administrativamente, de maneira orçamentária, ao Ministério dos Direitos Humanos e isso tira então esse status. Estou falando isso porque um segundo desafio, e aí é onde nos toca a participação muito significativa do doutor Júlio Araújo, que é a existência de um Sistema Nacional de Direitos Humanos. O Brasil dispõe de um Sistema Nacional de Direitos Humanos? Normativamente não, não há uma lei federal organizando e orquestrando esse Sistema Nacional de Direitos Humanos, mas politicamente sim, institucionalmente sim, o Brasil dispõe de um Sistema Nacional de Direitos Humanos. E esse Sistema Nacional de Direitos Humanos, ele tem uma orquestração que envolve um conjunto de órgãos, um conjunto de atores institucionais que vão desempenhar esse papel na perspectiva da defesa e da promoção dos direitos humanos. E entre esses órgãos está a Procuradoria de Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, que é um legado da democracia, que hoje se constitui como um legado da moderna democracia no Brasil. E aí tem prestado um excepcional trabalho em relação à defesa de direitos difusos e coletivos da sociedade. E para isso nós convidamos aqui, então, nessa perspectiva daquilo que se denomina como litígio estratégico internacional, litígio estratégico nacional, aquele que é uma das principais referências do Sistema Nacional de Direitos Humanos, que é a Procuradoria Regional de Direitos do Cidadão. E para isso, então, eu passo a palavra ao doutor Júlio Araújo, procurador regional, para a sua exposição no tempo de até 20 minutos. Muito obrigado, doutor Carlos Nicodemos. Bom dia a todos e todas. É um prazer grande estar aqui e agradeço pelo convite. espero que o professor Paulo possa entrar, doutor Paulo, para que a gente também possa enriquecer essa conversa, gostaria muito de ouvi-lo. E também parabenizo pela escolha do tema, acho que é um tema super importante que a gente muitas vezes opera na prática, toca no nosso cotidiano e às vezes carece de reflexão e acho que um diálogo aqui e é super importante para a gente conversar e aprofundar a nossa... e melhorar a nossa atuação, né? Eu vou tentar, aqui na minha fala, apontar um pouco as delícias e as agruras, né? de lidar com o direito internacional dos direitos humanos na prática. Porque eu acho que é um pouco disso que se trata também o nosso trabalho e o nosso papel, né? E resumindo isso, né? É algo que a gente tem um papel de indução muito forte nessa interação e nessa ponte entre os sistemas de proteção internacional dos direitos humanos e a nossa realidade, principalmente a realidade do sistema de justiça, em que, com spoiler, né? Adianto a vocês que há um descompasso muito grande, né? Enquanto a gente, às vezes, trabalha com standards, diretrizes, princípios extremamente interessantes no campo da efetivação de direitos, a gente lida, muitas vezes, com uma realidade pautada pela... não só pela negação, né? Como pelo remar contra a maré e também vou tentar dar aqui alguns exemplos. Mas, como o doutor Carlos colocou, eu sou integrante do Ministério Público Federal, Procurador da República, e dentro do Ministério Público Federal, nós temos um órgão que é a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, ela responde a um anseio do constituinte que atribuiu ao Ministério Público um papel singular, um papel singular no mundo, né? E no campo do Ministério Público Federal, isso é muito mais evidente, né? A gente já... muitos de nós aqui já ouvimos essa história, mas é sempre bom voltar a ela para localizar onde é que se situa essa prerrogativa e esse papel singular da PFDC. A constituinte, né? Outro dia eu estava ouvindo o professor Oscar Vilhena, ele ressaltou um aspecto essencial para que o Ministério Público tivesse o papel que tem, que é um pouco a desconfiança do campo democrático em relação ao papel daqueles que seriam guardiões dos direitos fundamentais colocados na Constituição. Isso é uma hipótese. Pode ter sido por conta disso que o Ministério Público saiu tão fortalecido. Mas o fato é que o desenho que se pensou para o Ministério Público, em que ele saiu muito fortalecido em termos de atribuições, colocou o primeiro desenho, um desenho de... no campo da promoção de direitos, um desenho de ombudsperson, né? Que a gente falava ombudsman, hoje se fala ombudsperson no sentido de que o Ministério Público acompanha e discute a promoção de direitos e a efetivação de direitos. Nesse papel de ombudsperson, ele fiscaliza, ele promove, ele monitora a fiscalização de direitos, mas não necessariamente, pensando de uma maneira prática, ele atua judicialmente na tutela desses direitos. O papel clássico das chamadas defensorias do Pueblo, que existem na América do Sul. É um papel em que muitas vezes, no caso da PFDC, ela acompanha a aplicação de direitos, acompanha casos, e se assemelha um pouco às chamadas relatorias, que a gente acompanha muito no sistema internacional, de formular notas técnicas, estimular discussões sobre o acompanhamento da efetivação de direitos. Mas no modelo que a Constituição previu para o Ministério Público, a gente não só recebeu essa função, que foi mais regulada na Lei Complementar 75, como também temos uma atribuição muito importante na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e de interesses sociais, coletivos, difusos. E isso coloca a nossa instituição num papel bastante, não só singular, mas poderoso no sentido de ter muitas possibilidades de atuação. Então, ao mesmo tempo que, via a PFDC e o sistema que ela gera com a Procuradoria Federal do Direito do Cidadão, as Procuradorias Regionais do Direito do Cidadão, e eu sou aqui, PRDC, no Rio de Janeiro, e os procuradores da cidadania, de uma maneira geral, a gente também tem esse papel da atuação no judiciário, e isso nos coloca, como um dos titulares e legitimados da ação civil pública, uma ampla possibilidade de ativar a atuação e a colocação dos temas tão importantes de direitos humanos, tanto num aspecto extrajudicial, pautando as discussões sobre a aplicação dos direitos, como no campo judicial. A gente não só late, digamos assim, mas também morde, no sentido de buscar essas responsabilizações. E a PFDC é esse órgão do Ministério Público Federal que tem essa atribuição de não só atuar por ela mesma, como também coordenar essas várias áreas do chamado sistema PFDC. A PFDC, assim como a DPU, o CNDH, é aspirante à INDH. Já tentou algumas vezes ser Instituição Nacional de Direitos Humanos. Eu tenho uma opinião formada, Carlos, que é mais importante do que ser INDH, nesse momento, para a nossa instituição, é a nós cumprirmos os princípios de Paris que tratam da INDH. Porque nós temos o CNDH, que é uma instituição talvez a mais interessante que a gente tem hoje nesse sistema, que também menciona o Carlos, em termos de participação e representatividade, porém, carece muito de uma autonomia. A gente acompanhou isso. A DPU, por outro lado, assim como nós, tem uma dificuldade grande de representatividade e institucionalização da participação, e a DPU, um pouco mais do que nós, também tem dificuldade em termos de autonomia, especialmente orçamentária. E nós temos um problema em termos de organização. Primeiro, nós estamos dentro de uma instituição que tem muito mais atribuições do que essa. Então, a autonomia da PFTC não é exatamente a autonomia do Ministério Público. E nós carecemos também dessa questão da representatividade, da participação, que, nesse sentido, o CNDH, onde o Carlos coordena uma comissão brilhantemente, é imbatível. Mas eu estava dizendo isso porque, assim, essa aspiração à NDH tem que ser o nosso horizonte para construir e fortalecer as nossas instituições e integrá-las nesse debate da promoção de direitos. No caso da PFDC, justamente, essa interação é fundamental para preencher uma carência que nós temos, que é uma carência dessa institucionalidade, da institucionalização da participação. a gente conseguir, de alguma forma, interagir e fortalecer a internalização das pautas do direito internacional dos direitos humanos, a internalização das sentenças da corte interamericana, a internalização de conceitos que são fixados no sistema internacional de direitos humanos, não só no debate público, como também no sistema de justiça. mas, como eu dizia, e acho que isso que era interessante, que eu gostaria aqui de provocar a gente aqui para essa reflexão, o que a gente percebe é um descompasso muito grande entre as nossas possibilidades e capacidades e, muitas vezes, o diálogo que a gente encara, que a gente enfrenta no sistema de justiça. Na prática, a gente ainda peleja muito e para pautar certos temas que, no campo internacional, não sei se o Carlos concorda comigo, já são muito saturados, já estão muito presentes. recentemente, nós entramos aqui com uma ação civil pública para discutir a celebração do bicentenário na campanha eleitoral. Houve uma celebração do bicentenário que misturou o ato de campanha com a própria desfile oficial. Nós temos essa ação que hoje está no TRF. E, nessa ação, nós renarramos lá o desvio de finalidade. Inclusive, esse tema foi discutido no campo eleitoral e apontamos lá. Olha, houve violações e entendemos que isso deve ensejar a responsabilidade civil da União e ensejar formas de reparação. Um dos pedidos que a gente colocou na forma de reparação é um pedido que é muito recorrente no sistema interamericano, que é o pedido do ato do reconhecimento público, com o pedido de desculpas. Um pedido que, do nosso ponto de vista, seria um pedido singelo, muito específico e muito tranquilo. E porque a gente... Sempre que a gente se depara com esse tipo de ação, o pedido indenizatório faz muito pouco sentido quando você entra com uma discussão contra o poder público. E o juiz, o que ele fez? Ele extinguiu a ação por inépcia. E tinha vários outros pedidos também, mas ele falou assim, olha, da narrativa não decorre isso. E pior, ele fala assim, pessoa jurídica não se arrepende. Pessoa jurídica não pode pedir desculpas. E isso foi dito dentro de uma... E aí a gente recorreu, esse tema está sendo julgado no tribunal, inclusive está pautado para o dia 6 de novembro. Isso se dá dentro de um contexto, e aí o descompasso que eu estava dizendo, em que o CNJ e o CNMP vêm estimulando toda uma discussão em torno dos parâmetros e das diretrizes, sentenças da Corte Interamericana, como algo de observância pelos juízes. Lógico que, no caso, são recomendações, a Recomendação 1, 2, 3, salvo engano, de 22, e a própria Constituição de Unidades de Monitoramento das decisões da Corte Interamericana. E isso é desacompanhado de uma prática, de uma prática que internaliza esse debate. Algo que eu até acredito que vem melhorando, mas não melhorando com o peso e com o tamanho que a gente gostaria. E eu diria que isso é fruto de várias questões, uma compreensão histórica de não ver vinculação em relação a esse tipo de sentença, uma questão de formação também, muitas vezes, do nosso sistema de justiça. Mas o fato é, e é isso que eu queria mostrar para vocês, enquanto desafio para que a gente consiga fazer essa discussão da litigância estratégica, olhando para os nossos embates e os nossos conflitos. Enquanto nós estamos aqui, às vezes, lá na frente, discutindo temas extremamente relevantes, e ainda, se eu conseguir, ainda vou falar do Favela Nova Brasília, do Sales Pimento, o judiciário e o próprio sistema de justiça, incluído até o próprio Ministério Público, vêm em práticas negando e não introjetando e não internalizando esse tipo de entendimento ou de construção. O que denota para a gente um desafio de saber, muitas vezes, dosar e construir as nossas próprias estratégias de atuação, no sentido de não olhar, não achar que certos caminhos certos caminhos que a gente assiste no Sistema Internacional de Direitos Humanos nos garantirão um olhar, um encaminhamento concreto de efetivação. Lógico que a gente tem um exemplo clássico do debate, e que já dura há bastante tempo, da Lei de Anistia, em que o Supremo claramente se contrapõe a decisões e entendimentos da Corte Interamericana, mas o que eu percebo é que, se por um lado, no caso do Supremo, no caso do CNJ, talvez também, há uma maior preocupação em dialogar com as Cortes, dialogar com o Sistema Internacional, e acredito que a própria maneira como o Supremo Tribunal Federal encarou a DPF das favelas, a DPF 635, como uma maneira de fazer, cumprir a própria sentença da Corte Interamericana, o fato é que a gente ainda capenga muito nessa questão, e a gente precisa ter essa possibilidade de estar próximo, e daí a importância do Sistema Nacional de Direitos Humanos para fazer esse tipo de tensionamento. E no caso do Ministério Público Federal, isso passa também por entender, dentro do sistema PFDC, que o nosso papel, a partir da constituição dessa instituição singular, que tem esse papel de ombudsperson, que não se limita, e não se limita a uma lógica da atuação de atribuições e espelhamento de competências. Isso também é um fator difícil de se entender, porque, muitas vezes, a gente pensa a legitimidade da PRDC, principalmente, à luz da competência dos órgãos jurisdicionais respectivos. E, sendo que, em muitos casos, o nosso papel se constrói a partir de uma atribuição de prevenção da responsabilidade internacional do Brasil. Então, no campo, principalmente no campo extrajudicial, mas também no campo judicial, a nossa atribuição e o motivo da nossa atuação, ele já se justifica a priori por conta da prevenção da responsabilidade internacional do Brasil. Como vocês sabem, a Constituição, no artigo 109, parágrafo 5º, previu situações e possibilidades de, eventualmente, haver deslocamento de competência em determinadas situações em que o judiciário, no âmbito dos estados, não tiver condições ou, de alguma forma, não se mostrar apto para julgar determinados casos. Mas nós trabalhamos com a ideia e com a perspectiva e acho que esse é um outro ponto e um desafio importante para a gente pensar essa atuação e esse diálogo com essa atuação dos sistemas, que é um caminho da prevenção da responsabilidade internacional do Brasil. Então, o Ministério Público Federal, por meio da PFDC e das PRDCs, tem, a todo tempo, interesse muito grande na efetivação desses direitos porque sabe que a União e não as entidades subnacionais é que serão responsabilizadas quando dá de eventual acionamento. Isso faz com que a gente interaja com muitos casos. eu mencionei aqui a DPF 635, que ela cuida de um tema que tem muito de controle externo da atividade policial, que é um tema muito próprio do Ministério Público dos Estados, mas que tem o nosso interesse enorme no sentido de garantir que o Brasil cumpra as decisões no caso do caso Favela Nova Brasília. Da mesma forma, a própria repercussão das discussões sobre os programas de proteção de defensores de direitos humanos, e hoje a gente tem uma ampla discussão sobre a consolidação de uma política em sentido formal, em lei, em relação a esse tema, faz com que todo esse amplo debate sobre a violência política, que é um debate central hoje que a gente está vivendo, nos interesse muito para garantir algum tipo de articulação e interação com esses espaços do sistema internacional. Nós temos um olhar muito próximo da violência no campo e da violência contra povos e comunidades tradicionais, mas o fato é que a própria estruturação da política como um todo em todo o país, é um tema que merece muito a nossa atenção e a necessidade de fazer esse tipo de interação, não só por conta da organização genérica da política, mas por conta de vários casos que tramitam, tanto na Comissão Interamericana como na Corte, a gente tem casos inclusive em que, enquanto a Comissão concede medidas cautelares, nós temos ações judiciais que tramitam aqui e que nos geram também esse constante diálogo. Um caso emblemático é o caso da vereadora Bene Brioli, que teve medida cautelar na Comissão e que também nós acompanhamos. e há também, e aí tem experiências bem sucedidas, eu diria bem sucedidas pelo menos em relação à internalização e a forma como o sistema de justiça, especialmente o judiciário, tem acolhido esse debate que diz respeito no caso da consulta prévia livre informada, que é um mecanismo superimportante na adoção de medidas administrativas e de legislativas em relação a povos e comunidades tradicionais, que muitas vezes não é observada por particulares e nem pelo poder público. E, historicamente, o Ministério Público e a PFDC, no caso, a Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, sempre bateu nessa tecla do cumprimento dessa Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. E eu acredito que essa é uma boa prática que a gente possa seguir no sentido de fazer pautar não só instrumentos normativos internacionais como as próprias decisões. Esse caso da Convenção é curioso porque o descompasso é em sentido contrário. A gente vê os tribunais superiores numa linha muito refratária à implementação às discussões sobre a Convenção e uma adoção muito interessante em relação nos outros âmbitos. Em geral, é isso que eu gostaria de lançar aqui para vocês, algumas provocações, porque eu acredito que a grande questão, o grande debate que a gente tem a fazer é como lidar com um arcabouço tão importante, tão interessante e manejá-lo nos debates e muitas vezes manejá-lo diante de uma resistência grande do sistema de justiça em introjetá-los. Daí a importância desse tipo de atuação, dessa interação entre esses sistemas entre os órgãos vocacionados para essa tarefa. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Júlio. Realmente, é muito instigante e desafiador. e, por vezes, a gente insiste e parece até ser um pouco chato na resolução ou recomendação número 22 de 2000 e... Recomendação 123 de 2022 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que sugere ao sistema de justiça o enfrentamento daquilo que se denomina como controle de convencionalidade. Eu acho que esse seria um primeiro passo. a questão das decisões passarem também por uma leitura dos tratados internacionais. O CNMP também tem uma recomendação, o Conselho Nacional do Ministério Público tem uma recomendação, eu não lembro o número, Júlio, você tem aqui, que é uma outra questão também, ou seja, do Ministério Público nas suas promoções, nas suas ações, faça o enfrentamento do controle de convencionalidade, porque a nossa cultura em relação aos tratados internacionais, na cultura jurídica no Brasil em relação aos tratados internacionais, é uma cultura ainda, eu diria, bastante incipiente, muito tímida, comparativamente a outras realidades, não muito distância. E aí, não estou fazendo menção aos países, aos Estados Unidos, nem à Europa, estou falando da América Latina, América Latina. a experiência argentina, a experiência chilena, a experiência uruguaia com o sistema interamericano, está a anos luz na nossa frente, e que ainda no Brasil, ainda é operado de uma forma muito restrita na perspectiva do terceiro setor, e que cabe à advocacia romper essas amargas. A resolução... Recomendação 96 de 2023. Então, a Recomendação 96 de 2023 e a Recomendação 123 de 2022 do CNJ. Se você me permite, eu até tinha notado aqui, a gente, o CNJ tem a resolução 364 de 2021, que aborda, que cria a unidade de monitoramento das decisões da corte e de alguma forma procura acompanhar as decisões. E o CNMP previu na resolução 262 de 2023 um comitê permanente para fazer esse monitoramento de implementação. O curioso é que até agora não foi instalado no CNMP, que acho que é sintomático também dessa dificuldade. Inclusive, a gente já provocou algumas vezes, até por conta de casos de interesse nossa aqui no Estado e não se colocou. Mas, como você diz, é um avanço, porque naturaliza no debate, inclusive no debate público, a presença dessa sentença que muitas vezes não ganham sequer repercussão como notícia. Pois é. Semana passada eu fiz uma sustentação no STF em relação à questão da política antimanicomial e comecei a falar no STF sobre a recomendação 123 do CNJ, dizendo vamos enfrentar a saúde mental como um direito humano. Mas, bom, temos aqui agora, não sei se me ouve bem aí, o nosso querido jurista, Paulo Lugon, ele é um expert em proteção internacional dos direitos humanos e coordenador para o programa Europa de HBO, e aí, dizendo, WBO, e aí, dizendo sobre a importância da fala do Paulo na complementação daquilo que o Júlio trouxe, o olhar do Paulo na lógica da defesa internacional, do advocacia internacional de direitos humanos para os chamados grupos identitários. O Paulo tem um trabalho fenomenal com a pauta indígena e tenho certeza que ele muito nos honrará aqui com a sua fala. Paulo, seja bem-vindo, você tem a palavra pelo tempo de até 20 minutos para a sua contribuição. Obrigado pela presença, Paulo. Obrigado, Carlos, obrigado, Júlio, também, por essa aula fenomenal. Espero que estão me ouvindo bem. Sim, Paulo, bem. Ótimo, sem beleza e sem nada. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Tenho muito orgulho de ser advogado, especializado em direitos humanos, que trabalho também no chão de fábrica das instituições daqui. Eu gasto solo de sapato nas reuniões do Conselho de Direitos Humanos, trabalho com muita humildade e com muito respeito à liderança, ao protagonismo indígena, quilombola, das mulheres e dessas pautas identitárias que eu, como homem branco, sei o meu lugar de fala e faço isso com muita humildade e muito respeito. A advocacia internacional do Brasil ou das organizações brasileiras, elas têm alguns desafios, além das barreiras linguísticas, de financiamento e tudo mais, elas também sofrem com aquilo que os desafios que os advogados têm em trazer a pauta de direito internacional e direitos humanos. É uma cultura jurídica que vem dos nossos bancos da faculdade. Quando eu formei, sequer havia uma cadeira de direitos humanos e depois de uns 20 anos ela ainda o ensino de direitos humanos é muito incipiente e o que dirá também é do direito internacional dos direitos humanos. Por isso, eu decidi, eu vim para a Europa há uns 20 anos, fiz meu mestrado em proteção internacional e europeia dos direitos humanos na faculdade de Utrecht e defendi doutorado em direito internacional dos direitos humanos na Universidade de Leuven. A minha pesquisa foi sobre obrigações positivas do Estado no contexto de igualdade e não discriminação e com uma ênfase em discriminação racial. Eu também agora tenho a honra de ser o diretor executivo do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. É um instituto agora que mantém o legado do nosso professor Cansado Trindade. É um juiz muito respeitado, foi um dos melhores, se não o melhor, presidente da corte inteira americana e muito festejado. As opiniões do professor Trindade na corte do Nacional de Justiça, elas são muito comentadas, infelizmente, não no Brasil. E eu queria começar com coisas simples. Eu acho que, dialogando com o meu colega que me antecedeu, a gente tende a sofisticar demais o entendimento sobre o direito internacional e direitos humanos. Eu até questiono por que chamamos de internacional, no plano meramente jurídico. o Brasil, saindo do seu regime ditatorial, resolveu se alinhar à comunidade democrática e civilizada de estados e ratificou a grande maioria dos tratados de direitos humanos, que passaram por todas as casas legislativas do Brasil e com a sanção do presidente ou da presidente da república. Então, juridicamente, não há que se falar em atentado à soberania internacional. É direito pátrio e pronto. Existe aí um comando constitucional e legislativo para que os tratados e as recomendações e todos os relatórios sejam cumpridos pelo Estado brasileiro. A gente também tem que lembrar muito que a grande maioria desses tratados, se não está escrito por direito internacional legislado nos textos, mas por interpretação judicial ou por interpretação dos próprios órgãos, que existe uma cláusula federal. O Estado da autoridade nacional tem que fazer que os Estados se obriguem, as entidades infranacionais se obriguem a cumprir os tratados. A gente ainda tem uma visão muito separada, muito estante, e eu acho que a gente não faz o simples. a primeira coisa é uma visibilidade e uma interpretação criativa, não é tão criativa porque ela é autorizada inclusive pela Convenção de Viena aos Direitos dos Tratados. Nos últimos cinco anos, o Brasil passou não menos por cinco revisões de órgãos de tratados das Nações Unidas. Foi o que eu costumo brincar, foi um cometa Halley que passou com cinco revisões em período tão curto. Essas recomendações do comitê de expertos, elas fazem parte integral do corpo jurídico, do corpo interpretativo desses tratados que são obrigatórios pelo Brasil. A gente tem que descolonizar também o direito internacional e copiar sem saber o que é, por exemplo, essa dipotomia inútil, ela não tem fundamento jurídico nenhum sobre aquilo que é vinculante e aquilo que não é. A nossa carta magna ela tem dois, ela tem aí, né, duas cartas de direitos humanos, uma direitos civis e políticos, outra direitos sociais, né, e a gente vai além do direito internacional e reconhece direitos ambientais, as Nações Unidas reconheceram isso há pouco tempo, né, faz alguns anos, né, então, e aí aprendendo de novo com o professor alcançado de trindade, né, e também essa norma, ela é reforçada pelo Comitê CEDAW, pela Comissão Interamericana, a norma que deve prevalecer é a norma que é mais, que é mais vantajosa, né, ao, a vítima, né, é o princípio pró-persona, ele é simples assim, né, é, a gente vê em outras áreas, né, do direito internacional, o direito internacional comercial, né, direito internacional ambiental, que a adesão, né, ao controle internacional, ele é muito mais simplificado, a gente não precisa dizer, entrar nessas, é, elucubrações, é, se é constitucional, infraconstitucional, é, infralegal, né, a Constituição brasileira defende o direito à vida, o pacto aos direitos civis e políticos também, né, então, se um comitê de tratado, né, elaborou recomendações específicas sobre, é, execuções em favelas, o mecanismo agora de expertos sobre brutalidade policial e racismo, o Emel, também, é, elaborou uma, recomendações fortes ao Brasil agora, na 57ª sessão, né, não, eu acho que é um exercício, né, do nosso aliado no Ministério Público, nós, advogados, formadores de políticas, né, de começar a fazer aquilo que a gente pode chamar de controle difuso de convencionalidade, a gente não precisa de um CNJ, é lógico que a gente precisa ter uma cultura jurídica importante para a gente mudar, né, a convenção de Viena sobre direitos tratados, ela, mesmo para os estados não ratificaram, né, como os Estados Unidos, né, todo mundo gosta muito de, de exemplo americano, né, ela é considerada como muito autoritativa, ainda que o estado não, não tenha ratificado, né, no caso do Brasil, o Brasil ratificou a convenção de Viena, então, ela, pelo menos, serve como lei federal, a gente não precisa de um debate, né, é lógico que o nosso santo grau é que a norma, né, internacional seja na coisa constitucional, tudo bem, a gente chega lá, mas, é, a gente usar esses materiais, regra de Mandela, essas recomendações, né, para um, para a nossa petição, eu acho que é um, a gente vai mudando essa cultura, como vários dos nossos colegas fazem, na verdade, né, então, voltando àquilo, né, eu, por exemplo, salvo, né, melhor juiz, tem tantos colegas, colegas, tantas colegas ilustres aí, eu não vejo nenhum óbice, né, legal, para que, por exemplo, os relatores de visita dos relatores, né, venham fazer parte de um corpo, né, é lógico, de um conjunto de provas que convençam o judiciário, né, isso aqui na Europa, foi debatido várias vezes, né, a Corte Europeia de Direitos Humanos, né, ela tem muito cuidado aí, né, no diálogo com as Cortes Nacionais, porque as Cortes Nacionais utilizam já muito a jurisprudência do sistema europeu, né, então há, né, aquela coisa que chama de diálogo entre cortes, o que no Brasil já está sendo, né, foi muito positivo as audiências da corte interamericana aqui, né, então, esse é um movimento que tem que continuar. O artigo 31 da Convenção de Viena, né, em seus incisos, trata de regras de interpretação, né, a regra mais clara, o entendimento mais claro, é lógico que, né, em direito internacional não há uma resposta, né, simples, categórica, mas é que não há uma hierarquia entre meios de interpretação, e sim, né, um conjunto combinado, né, de fatores, então, a gente tem, por exemplo, o direito à vida na Convenção Americana, né, e no Pacto de Direitos Civis e Políticos, a gente tem, agora, saiu ano passado, as recomendações do Comitê de Direitos Humanos sobre execuções e favelas, a gente tem mais um convencimento, né, um item de convencimento, que foi uma visita de expertos internacionais, né, que, de novo, né, são partes de uma soberania estatal, o Estado brasileiro, né, que é soberano, que tem o poder de autorizar ou não a entrada e a visita, né, e o diálogo com esse, ele consentiu, então, assim, não tem nenhum óbvio, óbvio, que as cortes estaduais, né, é, não entenda que o conteúdo, né, que o conteúdo desses, desses, desses atos, desses documentos e tal, sejam considerados, por exemplo, como, né, no nosso litígio interno, né, mas também, é uma questão também de sociedade, né, um exemplo que eu uso é as regras de Mandela, né, tem aquela, eu costumo brincar aquela coisa, né, do poço ao posto, né, o Itamaratilá não aponta, né, ele vai e apoia em 2015 a negociação final das regras de Mandela, né, a gente teve lá, a gente teve lá em Viena, apoiou, né, e onde, e por que que essas regras, né, elas não, elas não são, por exemplo, complementadas, inclusive pouco conhecidas na, né, no nosso direito interno, né, as regras de Mandela, elas têm que estar na mesa, por exemplo, do arquiteto que faz um projeto arquitetônico de um presídio, né, então também, assim, eu acho que, além de, né, eu pessoalmente, né, de a gente travar essa, essa, essa luta interminável daquilo que é vinculante ou não, né, trabalhar sobre o que tem de obrigatoriedade, né, de novo, é um Estado soberano, né, que fez isso, que consentiu, né, isso não é nenhuma, isso também não é nenhuma mania, né, nenhuma tendência de um Estado de um partido e outro, desde, desde o ano 2001, né, que o Estado brasileiro tem, inclusive, um convite permanente a todas, a todos os procedimentos especiais da ONU, de visitar, né, é já um convite aberto, tudo é uma questão de, de acerto de data e tal, para quem acompanha isso perto, né, e aí eu acho que dentro da, da nossa classe advogados, do Ministério Público, né, eu acho que é um, é, tem um debate aí, né, de tradução, de uso dos materiais, né, de repente de, não sei, de julgamentos simulados, usando isso, né, o Carlos tem uma experiência enorme nas altas cotas dos países, né, eu nem vou dizer, talvez, implementação, mas na familiarização, né, desses, desses padrões, porque, é, eu não sei se tem algum colega, algum colega que, né, que fez uma pesquisa mais aprofundada em Kelsen, né, mas naquele modelo formal, né, do direito, não tem invenção, né, esses tratados, assim como o tratado de aviação, assim como o tratado de qualquer outro ramo do direito internacional, eles têm plenamente o seu vigor, né, e por que com direitos humanos isso é, isso é mais complexo, mas isso aqui tem, né, na Ásia tem esse, na Ásia, aqui na Europa também tem, tem essa resistência específica aos direitos humanos, né, a Corte Internacional de Justiça, por exemplo, na questão de evolução do direito internacional, ela não cria muitas regras, né, ah, quando que, né, que uma corte pode extrapolar o texto original de um, né, de um dispositivo que foi adotado em 1950, né, é a vontade do legislador internacional, mas aí nas Cortes de Direitos Humanos, ainda bem que na Corte Interamericana não, né, a gente é muito avançado, mas na Corte Europeia sim, né, ah, mas isso aqui é estar deciso, isso, isso não é, né, eu acho que eu tenho mais três minutos, não é isso, Carlos? Isso, exatamente, Paulo. Opa, então, eu vou fechar aqui, né, o IBDH também, assim como a WBO tem, né, tem uma disposição para esse debate, para a gente como avança, né, nessa, nessa construção, né, a gente também tem um trabalho de uma, de uma construção constante da nossa incidência internacional, que não fique apenas, né, na ida aos eventos, né, então, a gente acompanha, por exemplo, o mecanismo, né, das Nações Unidas de igualdade racial, né, que os nossos parceiros tenham uma presença frequente, né, que eles possam não apenas trazer as denúncias de violações ao Brasil, mas que eles tenham influência também, né, nessa, nessa política global, né, não são, não apenas como clientes do sistema ONU, para denunciar, né, as suas violações, mas que eles influenciem também, né, a sociedade civil brasileira tem aí um papel preponderante, e, e também, especialmente porque sofreu na carne, né, as suas violações, né, de seus corpos, né, ninguém melhor, né, que elas e eles próprios, para ser atores do desenvolvimento do direito internacional, é, dos direitos humanos. Então, eu deixo aqui essas, essas provocações, né, às vezes um pouco críticas, né, mas na maior vontade de que a gente consiga, né, evoluir, consiga, né, que a nossa sociedade esteja cada vez mais familiarizada, né, com o direito internacional, direitos humanos, com a atividade plena, né, e frequente, né, dos nossos advogados, das nossas advogadas e da sociedade civil, e eu paro por aqui, agradeço e fico à disposição para o nosso debate depois. Obrigado. Obrigado, obrigado, Paulo, obrigado, Júlio, e ao contrário das nossas duas últimas exposições, nessa a gente vai abrir para perguntas, né, estamos aí dentro do horário, conseguimos fazer esse alinhamento, depois da exposição do doutor Júlio Araújo, Procurador Regional do Direito do Cidadão, PRDC, do Ministério Público Federal, e o doutor Paulo Lugon, que é jurista, expert em proteção internacional dos direitos humanos, e coordenador do Programa Europa WBO. Então, está aberto para perguntas. Perguntas, questões. Só peço que se apresente, dá o nome, né, e faça a sua pergunta. Tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Jerelin Rosário, eu sou vice-cónsul da República Dominicana, e, bom, eu quero, primeiramente, agradecer a você, senhor presidente Carlos Nicodemos, pelo convite que você faça aí aos consulados, para participar de seminários como este. Eu quero complementar um pouco aí a fala do senhor procurador Júlio Araújo, quando ele falava aí do defensor do povo. A República Dominicana, já há um bom tempo, tem o defensor do povo, e a nossa experiência foi muito boa, o defensor do povo tem rango constitucional, é autônomo, obviamente, público, e a experiência foi muito boa com os cidadãos, e as prerrogativas do cidadão. Então, eu acho que no Brasil, também, a experiência, eu acho que deveria ser boa se vocês também pesquisaram a maneira de como, o jeito de como implementar aqui a defensoria do defensor do povo. Acho que é muito boa a ideia. Obrigado, Júlio. Na verdade, eu falei rapidamente, da inspiração do modelo da Defensoria do Pueblo, que, para nós, é um ideal, um ideal de atuação e de organização. Inclusive, no APFDC, ela participa da FIU, que é a Federação Internacional dos Ombudsports, Ombudspeople, no campo internacional, e é uma referência importante. O que eu quis diferenciar, que eu acho importante, é que, por conta das atribuições que o Ministério Público ganhou no Brasil, a gente tem a instituição Defensoria Pública, que não se confunde com a Defensoria do Pueblo, e o Ministério Público, com atribuições próprias de Defensoria do Pueblo, e também com esse campo de atuação da chamada tutela coletiva. Então, acabou que é um modelo um pouco singular do Ministério Público hipertrofiado, em que a PFDC se assemelha à Defensoria do Pueblo, mas, de alguma forma, nós temos algumas, em relação aos modelos em geral de Defensoria do Pueblo, atribuições a mais nesse tipo de atuação. E, por outro lado, e é isso que eu quis reforçar, e até aproveito para dialogar também com a fala do Paulo, esse modelo mais próximo da Defensoria do Pueblo, ele ficou um pouco, eu não diria atrofiado, mas ele está em evolução, eu acho que a gente ainda precisa avançar mais, e acho que tem muito a ver com essa questão dessa dificuldade de a gente naturalizar nos nossos, nos debates públicos, no debate do sistema de justiça, as normas internacionais, as interpretações, as contribuições que são trazidas pelos órgãos internacionais. Eu até intuitivamente acredito que houve uma melhora, eu acho que desde os meus tempos aí formado, depois de Ministério Público, eu acho que deixou de ser enfeite há bastante tempo, eu acho que a gente consegue hoje utilizar esses conceitos em embates concretos, mas ainda temos um caminhar para ser feito, eu acredito muito naquilo que o Paulo comentou, e eu diria que é um pouco isso, é naturalizar no nosso cotidiano o uso desses instrumentos e de certos conceitos, institutos, e principalmente no caso, que é isso, interpretações de direitos fundamentais, que independentemente de estar em tratado ou não, já estão na nossa própria Constituição, e acho que esse esforço que a gente eu acho que tem avançado, mas que ainda tem de fato um descompasso grande, mas eu vejo também de uma forma otimista, é isso. Não sei se o Paulo gostaria de comentar essa questão do defensor del pueblo, a importância dele na ordem internacional e nacional de direitos humanos, Paulo, quer comentar? Só rapidamente, o Brasil ainda não tem uma instituição nacional de direitos humanos reconhecida pela o procedimento de credenciamento, é um procedimento entre pares, então a aliança global de instituições nacionais ainda não credenciou uma instituição nacional. Há algumas interpretações diferentes do que seja, o CNDH parece que é a mais hábita, ele mudou do CNDH para isso, mas ainda não tem, e países e países muito pobres, com um nível de desenvolvimento muito baixo, tem, eu acho que aí exige um esforço nosso de ter uma instituição nacional, acho que é importante esse espaço que serviria também de ponte entre essas duas coisas que parecem distantes, que seria o direito interno e o direito internacional. Obrigado, obrigado, Paulo. Eu tive uma experiência recente com o defensor Del Pueblo da Espanha, no caso do Vini Júnior, eu acionei o defensor Del Pueblo, inclusive a CNN noticiou e tal, e a questão que a atribuição do defensor Del Pueblo em comparação, por exemplo, a PRDC, Procuradoria Regional de Defesa do Cidadão, o limite do defensor Del Pueblo é muito administrativo, como se fosse um controle interno administrativo do Estado na sua obrigação de proteção dos direitos humanos. O MP ganhou mais do que isso. A PFDC em si, o Procurador Federal, ele não move ação de república. Ele não pode, ele tem que provocar o PGR, ele faz uma nota, é o que mais fica próximo. E nós, na ponta, conseguimos fazer esse tipo de atuação, mas é um modelo um pouco diferente, mas a gente acaba que tem essa possibilidade. E essa questão da... de operar, fazer a modulação sobre um caso na perspectiva internacional de direitos humanos a partir das convenções, infelizmente, no nosso país, eu não vejo de outra forma se não invocar as recomendações institucionais, porque a nossa cultura em termos de formação jurídica na perspectiva daquilo que o Paulo traz enquanto direitos humanos, ela é muito, muito, muito incipiente, muito tímida. Então, entre aquilo que se denomina como o argumento da autoridade e a autoridade do argumento, a gente tem que operar os dois, porque você ainda chega no STF para sustentar que a saúde mental é um direito humano e você fala, a minha perspectiva internacional para invocar a recomendação X da ONU a respeito desse tema, parte da recomendação do CNJ, de entender isso na lógica internacional. E os ministros ficam falando tem essa recomendação no CNJ? Tem uma seletividade grande. Tem uma recomendação no CNJ? Tenho essa recomendação um, dois, três, dada pelos próprios ministros que estão no Supremo e estão no CNJ. Então, eu acho que não resta muito outro caminho. Nos meus espaços de advocacia, é premissa. capítulo sobre controle de convencionalidade. Pô, mas estamos aqui com um caso de indenização. Controle de convencionalidade. Amplia. Porque eu acho que é isso. É uma questão de cultura. Bom, minha gente, mais alguma pergunta? Então, não havendo... Paulo, sim. Perdão, Paulo. Pode falar. Desculpa. Se não houver pergunta da plenária, eu quero só acrescentar uma coisa muito rápida. Claro. Pode falar. Eu acho que um argumento útil para se haver um controle de convencionalidade, talvez não concentrado, rígido, mas um controle difuso, é a prevenção da própria exposição jurídica e política do Estado. e eu acho que a gente tem que incutir isso na cabeça, incutir isso na nossa mentalidade jurídica. Para que a gente vai expor o Estado brasileiro? Isso vai ter implicações comerciais, da própria imagem, tudo a imagem hoje. Um café que a gente bebe aqui no ponto importador vai levar ao imaginário do brasileiro. E quem imagina... Isso escapa da gente, porque isso são outras considerações. Mas para que a gente vai expor o Brasil fora, se a gente já pode resolver, aplicar, por exemplo, o quadro tão completo de reparações no sistema interamericano e resolver na justiça estadual e desabarrotar os tribunais superiores. Isso não deveria ser nem matéria federal, uma lei... São argumentos de direito interno. Uma lei federal tem que ser cumprida nos Estados. Eu acho que também a gente tem... e aí eu fico lançando o convite para uma obra coletiva, para um seminário, a gente lançar e colher, inclusive, exemplos exitosos do Carlos. Eu digo também, por exemplo, um evento, uma experiência fenomenal do Maria Filipa e do Belo Horizonte que levam as regras de Mandela e tal para o judiciário de Minas Gerais. Fica aí o convite também. Obrigado. Obrigado, Paulo. Excelente. Ótimas contribuições. A gente está no quinto seminário anual da Comissão de Direito Internacional. Tivemos aí a nossa primeira mesa com a exposição do jornalista e escritor Jamil Chad. O segundo painel, Contratos Internacionais, com a professora Marilda Rosado e a professora Carolina Pizoeiro. O terceiro painel agora, Advocacia Internacional em Litigância Estratégica em Direitos Humanos. o doutor Júlio Araújo, a quem agradeço imensamente. E ao doutor Paulo Lugon, jurista. E peço a nossa secretária geral, então, para poder entregar ao Júlio o nosso certificado. Aqui, Tuani. E o Paulo, nos vemos em Genebra, viu, para lhe entregar aqui o seu... Obrigado, viu. Bom, com isso, dá por encerrado essa primeira parte do nosso seminário. Lembrando, então, vou passar a palavra à nossa secretária-geral para fazer os anúncios da nossa jornada de hoje. Tuani. Gente, boa tarde. Teremos agora o intervalo. E uma e meia, voltamos com os pôsteres que serão apresentados ali no hall de entrada. todos convidados para essa parte da tarde do seminário. Muito obrigada. Encerramos, então. Muito obrigado.